Apoio, Normas, o restaurante mais completo da cidade. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima. Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. CNT Fiber, internet por fibra ótica. Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima. CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando pra você. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol nova-limense. Luizinho Esportes, tudo para seu esporte e lazer. A melhor loja de artigos esportivo de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Bom retiro, empreendimentos e participações. Obras de urbanização. Muito bom dia Nova Lima, muito bom dia Minas Gerais, o Brasil em geral. Campeonato Amador de Nova Lima, quarta rodada e a TV Banqueta ao vivo. Transmitindo aqui do Castor Cifuentes, jogo da quarta rodada da competição Palmeirinhas e Libris. A expectativa de um bom jogo e aqui no canal do povo está ao meu lado Zé Raimundo, nosso leão maluco. Nós que teremos as reportagens do Rodrigo Ferreira e todo o elenco da TV Banqueta. Zé Raimundo, Palmeirinhas e Libris, o que se esperar? Será um bom jogo? Bom dia Eustáquio, grande abraço amigos da TV Banqueta. Mais uma vez, com muita satisfação, estamos aqui substituindo o grande comentarista titular, Fred Sart, que está passeando, descansando um pouquinho. Nessa manhã maravilhosa Eustáquio, de quase início da estação da primavera, um domingo bonito, com uma temperatura gostosa para a prática do futebol. O jogo promete, Palmeirinha, grande Palmeirinha, sete vezes campeão, sempre nas finais, sempre disputando os títulos e renovado, dessa vez, com a informação de que tem alguns esfalques no jogo de hoje. Mas está aí o Cicinho, sua grande estrela, está aí um time sempre muito técnico. Libris é um time novo, Eustáquio. Um time que chega aí pelo quarto ano na Série A. Ele chegou na Série A uns três anos atrás, aproximadamente, voltou a cair e o ano passado retornou. Então parece que é o quarto ano na Série A, é um time lá da Vila Operária, mas temos a informação de que é um time valente. É um time que corre muito, um time jovem e deve dar o trabalho para o Palmeirinha. Promete um grande jogo aí para o nosso telespectador. Legal a emoção do futebol daqui a pouquinho, a bola rolando, as duas equipes já no gramado, trio de arbitragem também. E eu deixo aqui o meu abraço para o nosso querido Roger Luiz, né, desejando a ele tudo de bom. Também para o Gabriel Nogueira, o Alessandro, o Fred Sart, o Danilinho Emerson e a toda a equipe aí da TV Banqueta. Equipe de ouro da TV Banqueta. Equipe que dá show de bola. Rodrigo, também agora começando a nossa jornada esportiva. Bom dia para você, Rodrigo. E já as escalações aí do Palmeirinhas e do Libris, hein, Rodrigo? Muito bom dia, Stakneri. Bom dia, Zé Raimundo. Vai começar um grande jogo, né, Palmeirinhas e Libris. E vamos rapidamente dar os destaques aqui das duas equipes. Começando com o mandante, o grande Cicinho, né, artilheiro, nato do futebol amador de Nova Lima. Falando da expectativa desse jogo, o que promete o Palmeirinhas que vem de uma importante vitória no último domingo contra o acadêmico. Esse, Cicinho, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aí da TV Banqueta. É um grande jogo, né, o Libris também é uma boa equipe. A gente respeita muito o time deles, acompanhamos eles já em duas rodadas. E um duelo muito difícil, né, jogar contra a Milton é sempre difícil. É um zagueiro rápido, dá uma recuperação muito boa. Mas creio que o time do Palmeirinhas, apesar de ter alguns dos falcos, está bem focado para esse jogo de hoje. Se Deus quiser, como mandante, né, vamos lutar pelos três pontos aí desde o início da partida. Aqui nesse campo você conhece todos os atalhos desse sim. É, sem dúvida, né, um campo que eu vivi minha vida inteira. Se Deus quiser, mais uma vez, sair com gols, gol ou gols, e com vitória do Palmeirinhas. Certo, bom jogo, Cicinho, aí do Palmeirinhas. E Hamilton, capitão aí da equipe do Libris, também conhece muito bem o campo do Vila, né, Hamilton, jogou aí na base. O que pode se esperar desse jogo aí? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da TV Banqueta. É, igual o Cicinho falou, né, é um jogo muito importante, tanto para o Libris como para o Palmeirinhas, para a gente poder tentar chegar na parte de cima da tabela. E precisamos vencer, não tem outro resultado a não ser a vitória, e é isso que a gente está se propondo a fazer aqui hoje. A marcação, a orientação especial aí para esse jogo, a marcação no Cicinho, o que o treinador pediu, Cimar? Cimar só pediu para a gente jogar futebol. Agora, em relação à marcação, a gente não pode ficar preocupado só com apenas um atleta, né, são todos qualificados, da mesma forma eles vão ter que preocupar com a gente também. Bom jogo, Hamilton. Obrigado, Rodrigo. Aí o capitão Hamilton, da equipe do Libris, a bola já vai rolar, que parece, dentro de instantes a gente passa também as escalações, porque tudo pronto para a bola rolar, volta para você o comando, o papagaio. Para a festa aí, ali o pessoal no Tosco Arbitragem, Leonardo Prado Neves Silva, auxiliado pelo Tyson José de Oliveira e Arthur Henrique Faria. O mesário é da Liga Local aqui de Nova Lima, Lindenberg Santos, ô Dudu. Vai começar o espetáculo. Leão Maluco, o uniforme ali do Dudu Libris, para o cara ver a numeração, o uniforme no acordo estilo uniforme PM, e a numeração acompanha. Para o cara ver num lance de grande área, o negócio vai ser bravo, hein, Zé Raimundo? Complicadíssimo, viu, papagaio? Faz lembrar o Botafogo dos anos 70. O Botafogo tinha um uniforme, camisa alve-negra, e com uma numeração em cinza, claro. Então, os narradores da ocasião reclamavam muito dessa numeração do Botafogo. E hoje, você, que é o narrador, vai sofrer bastante, para poder adivinhar quem é que está com a bola, quem é que fez o gol. De qualquer maneira, bom trabalho para você, viu? Boa sorte. Ah, legal. A emoção do futebol na tela da TV, TV Banquita, o canal do povo. Aí o Libris, né, caminhando aí para o seu quarto, querendo chegar ao quinto ano aí na Série A, da Liga de Nova Lima. E o Palmeirinhas, sete vezes campeão, tendo como destaque aí o Cicinho Love, né? Cicinho Love, destaque no Palmeirinhas. Já no time do Libris, falou com o Rodrigo agora há pouco, o zagueiro Hamilton, que foi da base do Vila Nova. Quer dizer, o cara tem uma experiência aí bacana, né? Últimos detalhes aí por baixo, Rodrigo. Vai autorizar a arbitragem. A saída vai ser do Palmeirinhas, que vai atacar para o gol da rodoviária. Trilou o apito, o árbitro começa a festa Brasil. Saída aí do Palmeirinhas, hein? Vem jogando aqui com o lateral, quem é outro jogador, André, ele rolando bola no meu campo. Ela ficou para Tom. Ele trabalha com o Gustavo, encostando ali o jogador número 10, Paulão. De novo a bola para o Gustavo. Ele rolando a bola no companheiro de zaga. Ela vem aqui para a cascata. Outra vez, trabalhando André. TV banqueta o canal do povo. A emoção do campeonato amador de Nova Lima. Saindo para o jogo agora ali o cascata. Domínio cascata, tenta a primeira jogada ofensiva. Bola tocada ali, buscava o Cicinho Love. O rebote ficou para Tom, hein? Trabalha pelo lado direito, faz abertura. Bola lá para o lateral, André, encostando lá o Cicinho de novo. Bola de novo devolvida para Tom. Trabalho número 8. Na intermediária ofensiva, longa bola, André na canhota. Levantamento na área, chegou lá o zagueiro. Mas já estava empugnado, hein? Estava marcado lá. Impedimento é isso aí, Rodrigo? Correto. Estava um pouco à frente o ataque ao Viverde do Palmeirinhas. Vamos imediato falar das escalações, portanto. Vamos lá, o Palmeirinhas com o número 1, Vampirinho. Vampirinho, 1, 2, Filipinho. 3, experiente cascata. 4, Tissão. Tissão, 4, meia dúzia. André. André número 6. Quando agora no contra-ataque, rapaz, o Guilherme número 7 quase, quase faz um gol ali. A defesa providencial lá do goleiro Vampirinho, hein? Guilherme quase colocou lá dentro. Foi um lance espetacular. Um contra-ataque realmente super agudo, hein, Rodrigo? Verdade, verdade. É escanteio ali pela esquerda agora que prepara-se para a cobrança o jogador Tiago Bigolin. É o Bigolin na cobrança de escanteio, esquinado pela canhota. Para você na televisão aí, para a direita do seu aparelho, o televisor para a direita da sua tela. Momento de emoção. Lá vem lá a cobrança, olha lá, número 10, Bigolin, saúl goleiro, catou, soltou, pegou de novo. E continua você, Rodrigo, com as escalações do Palmeirinhas e do Libris. Exato. Cid, vamos lá. Vampirinho, Filipinho, cascata, Tissão e André. 5, Mutula. 8, Tom. 10, Paulão. O 7, Mayron. 9, Cicinho. E 11, Erlinho. É o time do técnico Peterson, informando, Hipercarnes e Associação Comercial de Serviço de Nova Lima. Leão Maluco, olha o Cicinho, dominou o fuzil da marcação, ele é perigoso, hein? Dominou, tentou, recuando a bola no meio, ela vem ali para o Paulão, recuperação aí do Libris. 3 minutos de bola rolando, primeiro susto, quem passou foi o Palmeirinhas, hein, Leão Maluco? O jogo começa quente, né, Ostaque? Palmeirinha, mais técnico, tá dando para ver já logo nesse início, mas tomou um susto com o Guilherme, né? Que no lance individual tentou encobrir o goleiro e por muito pouco já abriria o placar. Então o jogo é bom, promete ser um bom jogo. O lateral de novo aí, vem então descendo agora o time do Palmeirinhas. Zagueiro Cascata, recuando a bola ali para o goleiro Vampirinho, apresentou-se ali o Gustavo, ele recebe, se aproxima do meu campo, abriu a bola em leque aqui pelo lado do Canhoto, a bola vem para o André, de novo a devolução ali, caminhando lá o Tom, ele é bom jogador, tentou enfiada para o Cicinho, cortou a zaga, rebote do Libris. Trabalhando então o jogador Erlinho, retomada a pelota pelo Palmeirinhas, hein? Olha lá a jogada tentando lá, o número 10, estava lá o Cicinho na jogada, é falta nele. É de longe, mas pode ser batida direta ou em dois lances. Cicinho recebendo aí a primeira travada do jogo, hein, Rodrigo? Cicinho, Elstack, como sempre, muito bem marcado, né? Pelo que percebemos, a estratégia do Libris é marcar muito em cima da grande estrela do Palmeirinho Cicinho. E lá vai para a cobrança o Paulão, hein? É, do meio da rua, né? É, da intermediária defensiva ali, goleiro Quanto, homens do muro humano do goleiro Sidney, o número 10 para a bola, bateu, pegou na barreira, explodiu na barreira. O rebote ficou então lá para o Cascata, dominou a recuperação do time do Libris. Futebol, TV Banqueta, o canal do povo. Trabalha agora no meu campo ali, o lateral Juninho. Encostando para o volante o Ilha, ele abrindo bola para a descida lá do zagueiro, o Carlão. Tentou longa bola lá para o Guilherme, foi longa demais, foi para a linha lateral, hein? É quarta rodada, campeonato futebol, o amador de Nova Lima, 60 anos de emoção. De novo, trabalha aí, time do Palmeirinhas. Carrega a pelota ali, o jogador William, número 5. Encostando lá o jogador que é o lateral direito, Biel. Foi lá, a zaga tirando, recuperação ali do time do Libris. Rola vem aqui para o meia dúzia, jogador Juninho. Sai jogando então, aí você vê a imagem aí na lateral. Sai jogando aí o time do Libris, tem seu uniforme aí com listras cinzas e pretas, né? A distância parecia ser cor mostarda, mas próximo é um cinza, né? É um cinza, um cinza médio, vamos dizer assim. De novo, Libris. Que dificulta muito a sua numeração, mais uma vez lembrando. Sem dúvida, quando tá perto, aqui próximo assim, você vê com nitidez. Olha lá, momento, jogada de grande área, fugiu da grande área lá o jogador, o número 11, o Erlinho. Por baixo, o toque na bola do volante, ela foi para a linha lateral. Libris e Eustáquio, que é uma equipe, conforme falamos no início da jornada, uma equipe muito nova, mas que precisa pontuar hoje. Tem dois pontos, um ponto apenas, um empate e duas derrotas até agora. Então, precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. Pra ter sequência aí na tabela, pra continuar na competição, aspirando alguma coisa, né? É o Libris que ataca, hein? Bola na grande área, chegou lá, tirou o André, hein? Bola subiu. Veio ali na roda gigante. A dividida de bola ali, o árbitro mandou seguir. Rebote é do Libris. Trabalha então, lateral canhoto. Juninho. Colocou na grande área, subiu lá o cascata, tirou de cabeça. Rebote voltou, hein? Pra ele, Guilherme, quase fez um golaço agora há pouco. De novo, o Libris envolvendo ali pelo lado do canhoto. Rebote, batida pro gol. E ela saiu. É, tiro de meta. Pro time do Palmeirinhas. Libris com mais vontade, hein? Ele é um maluco. Com certeza. Veio pra abafar. O Palmeirinha tá no campo de jogo adversário. E o Palmeirinha vai ter dificuldade. Meu destaque. Ah, legal. Tô abraçando aí nosso querido Fred Sartre. Curtindo nas ondas da emoção. A tela da TV Banqueta, o canal do povo. Cascata. Trabalha a bola no meu campo. Aí vem jogando ali o jogador que é o Tom. A girada de jogo. Bola tocada aqui pro lado do canhoto. Tentou o André dominar. Não houve domínio. Ela saiu pra linha lateral. Abraçando aí o Fred, hein? Alô, Fred. Aquele abraço. Fred que mesmo na folga, tá ligado lá na sua TV Banqueta. O homem não desliga um minuto, viu, Ostaque? De novo trabalhando ali o time do Libris. Olha lá. Oportunidade de boa chegada no ataque. A bola pro Erlinho. Muito longa a bola ali pro Lourinho, né? A informação aí, Rodrigo Ferreira. Vamos confirmar a escalação do Libris também, pelos amigos da TV Banqueta. O Libris tá jogando com o número 1, Sidney. Dois, Biel. O três, Hamilton, capitão. Quatro, Carlão. Carlão, número quatro. Juninho, meia dúzia. O cinco, William. Oito, Léo. Sete, Guilherme. Dez, Thiago, Bigolim. Nove, Israel. E o dez, é o Lourinho. Olha o contra-ataque. Enfiada de bola pro Guilherme. Ele é o cara que aparece sempre na diagonal. Saiu lá o goleiro, o vampirinho. Pegou esse Guilherme. Ele é rápido, hein, meu querido Zé Raimundo. Muito rápido. Jogador perigoso. E parece ser um atleta muito criativo, viu, Ostaque? A gente percebe que o Sidmar, né? Simar, treinador aí do... Vai o ataque do Palmeirinho. É trabalhando ali o André. No lado canhoto, na ponta esquerda. Se apresentou ali o Tom. O Tom se apresenta em todas. Olha lá, boa bola, hein? A enfiada de bola lá pro Erlingo. Tentou colocar. Houve a colocação da bola lá na pequena área, mas ela chegou tranquila. Defendeu lá o goleiro Sidney do Libris. Ali é o maluco. Mas a gente percebe que o treinador do Libris, ele adiantou a sua marcação. E o Palmeirinho tá com seríssimas dificuldades de sair do seu campo de jogo. Então, o Libris até então, temos aí por volta de dez minutos de jogo, pouco próximo disso. Até então, o Libris tá melhor na partida, viu, Westar? E o Palmeirinho segue pro jogo, hein? Tom, número oito no meu campo. Ele assume todas as jogadas. Colocada a bola ali pra chegada do jogador que é o Cicinho Love. A zaga chegou. Bola tomada. Colocada ali pro Guilherme. Guilherme no meu campo deixando a bola pra Thiago Bigolinho. domina, passa, abertura em leque pela lateral direita. Pra descida aqui do jogador meia dúzia, que é o Juninho. Juninho, com a jaqueta meia dúzia, tá de lateral direito. E parece que o Bial foi pra esquerda. Deve ser uma mudança tática aí do treinador Simar, né? Arremesso lateral para o time do Libris, já no campo de ataque. Arremesso cobrado. Aí vai lá o lateral. E o Juninho reclamou de falta, o árbitro mandou seguir. A bola fica então ali pro Libris. Agora sim ele parou. Porque o Juninho tá caído aí à beira do gramado. Juninho caído. Eustáquio. Informe. Papagaio. Ah, tá caído lá o Juninho, não é isso, Rodrigo? Correto. Juninho está caído ali pela direita. E a informação é que o Morro Velho abre a contagem lá em Honório Bicalho. Morro Velho, um aliados, zero. Situação complicada do Aliados agora. É, que precisa vencer. Vai brigar para classificação. Só tem apenas três pontos o Aliados no campeonato ainda. E o Morro Velho vai batendo por um a zero. Santa Cruz e Cruzeiro. É um jogo lá em Honório Bicalho. Segue, tá zero a zero. Jogo 25 minutos agora do primeiro tempo. Chapa tá esquentando lá. O Cruzeiro ainda não venceu. Foram três jogos, três derrotas. Rodrigo, o Aliados tem um ponto apenas ou três pontos? O time do Aliados... Que foi aquele empate logo na estreia contra o próprio Palmeirinha. Um a um. Exatamente. O Aliados não venceu ainda. Tem um ponto, dois... Parece que apenas dois. Eu vou confirmar aqui. Já já eu passo a informação. É, e quando nós temos onze minutos aqui do primeiro tempo, o placar é zero a zero. TV Banqueta, o Canal do Povo. Palmeirinhas tenta sair para o jogo outra vez, hein? Tá difícil sair. A bola ficando ali para o jogador Tição. Ele recuando até o goleiro Vampirinho. Falando em Cruzeiro, o Leão Maluco. O Cruzeiro profissional ontem, mais um jogo sem vitória no campeonato brasileiro. Não saiu do empate com o esporte, hein? É, o Eustáquio é nítido que a... Olha o Palmeirinha. Olha lá chegando o Palmeirinha. Cicinho na área pedindo bola. Zagueiro na hora do cruzamento. Penteu a bola para a linha de fundo. É escanteio aí para o time do Palmeirinhas que chega pela ponta direita, hein, Rodrigo? Exatamente. Vinha chegando com perigo o Palmeirinhas pela direita. Tira esquinado que o Paulão vai fazer a cobrança ali pela direita. Eustáquio. É lá pelo lado direito para o gol da rodoviária, né? Tituando bem você aí na imagem do seu televisor. TV Banqueta, o canal do povo. Bola na área, no fervedouro. Chegou o zagueiro, tirou lá. Apareceu o Erlinho lá, o Lourinho, o melhor zagueiro tirando. De novo a bola para o Palmeirinhas. Outra vez tirou a zaga. E ela vai outra vez para a linha lateral. Mas estávamos falando aí, hein, Leão Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Claro, dando privilégio à Copa do Brasil e Libertadores. As competições em que pode ser campeão. Mais do Brasileiro, mais uma sem vitória, hein? É. É nítido a opção do treinador do Mano, né? Mano Menezes, de levar o time às suas grandes decisões que ele tem. Agora contra o Boca Rúnior nas quartas e finais da Libertadores. E nas semifinais, a partir de quarta-feira, contra o Palmeiras. Agora, pelo jeito, pelo esquema que ele está montando. Um time reserva, um time mesclado. Ele está pontuando um pontinho aqui, um pontinho ali. Para se manter ali entre os dez primeiros colocados. Acho perigoso. Acho que o time, ele tem plantel para estar melhor colocado. Está entre os seis. Porque caso ele não consiga nenhuma das duas competições. Ele vai estar classificado para a Libertadores. De novo o Palmeirinhas, hein? Então, ganhou a bola aqui na lateral. Tocou lá para Cicinho. Lá vai Cicinho Lobby. Na velocidade, penetrou a bola batida para o gol. Pegou no zagueiro. Mas safou-se de maneira espetacular ali. Grande jogada do Cicinho. E apareceu lá o zagueiro para salvar no chute do número dez, Paulão, hein, Rodrigo? Agora o Palmeirinhas defende. Bola batida para o gol. Defendeu o Vampirinho. Mas foi um chutaço para o gol. Chegando ali o Libres. Parece que foi o Guilherme, é isso? Batendo para o gol. Defesaço, hein, Rodrigo? Exatamente. Grande intervenção do goleiro Vampirinho. Ex-goleiro profissional. Jogando no Vila. No Guarani, Divinópolis. Entre outras equipes. O Vampirinho. Bem, muito atento ali. Para a informação aí do nosso Zé Raimundo, o Aliados tem apenas dois pontos até agora, Zé Raimundo. É, o seu Guiba, meu grande amigo Guiba, grande abraço para ele. O churrasco, pelo jeito, vai ficar para o ano que vem de novo, hein, Guiba? Está difícil. Olha o maluco, 15 minutos, duas chegadas perigosíssimas do time do Libris. Dois chutes do número 7, Guilherme. Agora foi uma pancada para o gol e o Palmeirinha chegou uma vez lá com um chutante do Paulão que o zagueiro tirou. A bola tinha endereço também, hein? No jogo, o Libris está melhor, está mais em cima. Conforme eu disse, adiantou a sua marcação e coloca o Palmeirinha mais em dificuldade. Agora, numa jogada individual do Cicinho, o Palmeirinha esteve muito próximo do gol, viu, Ostaque? Vai descendo agora ali o time do Libris. O jogador meia dúzia, Juninho, tocando lá para o 10, que é o Thiago Bigolim, de novo a bola no Juninho, levantamento no segundo pau e ela passou. E o Libris gostando dessa jogada aérea, o levantamento, a busca, sempre de alguém aparecendo como surpresa no segundo pau. Mais uma tentativa aí, Rodrigo. Mais uma tentativa. É o Libris. Esse é o futebol do Libris. É o jogo do Libris. Tentando surpreender o Palmeirinhas nos contra-ataques. Esse time do Libris é um time novo, Ostaque, o Jair Mundo. Tem apenas cinco anos de fundação. Então, começaram no trabalho no futsal, disputando o Campeonato Nova Alimenta de futsal. Resolveram passar para o campo, o time dos amigos lá da Vila Operária. E foram subindo, né, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira divisão. Estão aí o jovem time do Libris, da Vila Operária, informando o Leco Distribuidora de Bebidas e Restaurante Normas. Vila Operária, Rodrigo, que demorou aí um bom tempo para poder ter o seu representante na cidade, viu, Ostaque? É um bairro tradicional na cidade, um bairro bem populoso. E só agora aparece um time para disputar aí o Campeonato Amador de Nova Alima. E a Vila Operária que tem lá, né, o cidadão bacana conhecido por todos aqui em Nova Alima, o Hamilton, né? Um abraço aí para o Hamilton, também para o Bruno Zig Zag, ligados aqui na TV Banqueta. A imagem é da Banqueta, o futebol é Amador. Ostaque. Oi. Está nos informando aqui o Dudu, o mesário da Liga, que lá na Bombonera, na Boa Vista, o retiro vai batendo o Cosmos. 1 a 0. Trabalha no meu campo ali, o time do Palmeirinhas. Olha que bola enfiada lá do topo, o Cicinho levantou a bandeira do outro lado. Está lá o número 1, o Tyson José de Oliveira, o Cicinho reclamou, falou, eu não estava na banheira, não. A imagem mostra aí, né, Rodrigo? Pois é, exatamente. Estava realmente um pouco à frente, bem assinalado o impedimento assistente lá, o Arthur Henrique, marcou a infração. Na verdade, foi o Tyson José de Oliveira. Estava adiantado o Cicero Love, informando o bom retiro, empreendimentos e participações. E você curtindo a emoção do futebol, a imagem do futebol aqui na TV Banqueta, o canal do povo, também pelos canais, né, da internet, tvbanqueta.com.br. No nosso site, Facebook, olha chegando o Palmeirinhas, bola batida para o gol, defendeu o goleiro, hein? Chegada bonita do Mairo, rebote, sobrou ali, bola para a linha lateral. Também no Facebook, facebook.com.br.tvbanqueta e no canal 6 da NET, aqui em Nova Lima. Chegou de novo o Palmeirinhas, começa a se soltar, hein, o Zé Leão. Então, o Palmeirinhas começa aí, nosso Leão Malu, começa a se soltar, hein? Com certeza, o Palmeirinhas é uma equipe mais qualificada, uma equipe tecnicamente mais bem preparada, Eustáquio. E com isso, agora começa a conseguir impor um pouco o seu jogo lá na frente. Estava muito amarrada, muito presa aqui atrás, mas começou a se soltar, o jogo vai ficar bom. Estamos chegando aí a 20 minutos, 20 minutos do primeiro tempo. Futebol Amador, TV Banqueta, o canal do povo. A bola no ataque ali para o time do Libris, a jogada pelo alto, a sobra ficou para a cascata, ele trabalha com tição. Aí abrindo a bola na esquerda, a bola para o André, recebe o lateral canhoto, a imagem do futebol na onda. Para você aqui na TV Banqueta, campeonato Amador de Nova Lima, quarta rodada, hein? Tomeu o campo, trabalha o Tom, número 8, bom jogador, hein? Aí o André recebe na lateral canhota, tenta sair do campo defensivo, o time do Palmeirinhas. Tição, trabalha ali com o cascata, conhecido jogador do futebol de Nova Lima, um dos grandes zagueiros aí do Amador, né? É, um zagueiro já veterano do futebol Amador. Olha o Palmeirinha. Trabalhando com o Mayron, daí para o Felipinho, pelo lado direito, chegou a marcação lá, tomando dele a pelota lá, o Biel. E chutando a bola contra o Mayron, aí estava lá presente o árbitro, o Bandeirinha lá e falou, a bola é do Libris. Então esse cascata aí, grandes jornadas. Grande, grande zagueiro, zagueiro já experiente, já jogou, representou vários clubes do futebol Amador, foi campeão no retiro aí há dois anos atrás. E é filho de um zagueiro famosíssimo, Marquinho Central, que já partiu dessa para melhor, né? Aquele que viajou antes do combinado, né, Elsta? Conforme a gente gosta de falar. Mas o pai dele era um grande zagueiro e o cascata puxou o pai dele. Está aí, no futebol Amador, abrilhantando a camisa número 3. Nossa, rapaz, que pancada agora, ali no meu campo do Gustavo, ela pegando ali no Lourinho, vou te falar, o Lourinho é forte, viu? Foi uma pancada na barriga do cara ali, a bola bem batida, informe ele. Olha aí. Olha lá chegando o Palmeirinhas, lá vai chegando, o Paulão levantou na boca do gol, subiu lá o número 11, e era o Erlinho, e acabou não conseguindo fazer o cabeceio do jeito que queria. De novo o Palmeirinhas, levantamento lá do lateral, André Azaga tirou, olha o contra-ataque, hein? Olha o contra-ataque do Libris, Guilherme pela direita, bola foi longa e saiu para a linha lateral. Só para a gente completar a informação, o Aliados empata em Honório Bicalho. Aliados um, Morro Velho também um. Trabalha de novo o time do Palmeirinhas. Vai trabalhando aqui com André, o lateral canhoto, abriu um enleque ali para receber o jogador que está lá, o Mayron. Ele número 7, encontrando ali o Erlinho. Erlinho domina, coloca a bola na roda gigante, sai jogando o Itão Gustavo. A abertura seria lá para a Fon, chegou a zaga, tirou, ela subiu, caiu, voltou aqui no meu campo. De novo, o time do Palmeirinhas tem a posse da bola. Também curtindo a imagem, o futebol amador, Estela Torres, hein? Ligada com o papagaio e a emoção do futebol no canal do Povo TV Banquita. Eustáquio, Palmeirinha que é uma equipe muito tradicional, lá vai o Libris. Chegando lá pela ponta canhota, de novo o Ilho Guilherme. Olha lá, passou, tentou enfiar a bola, sobrou lá para o centroavante. A zaga tirou, porque o Israel, por pouco, por pouco, ficava de cara a cara com o gol. Se fosse de qualquer maneira, lá o Tição, tirando o perigo. Olha o contra-ataque, agora o Palmeirinhas. Bola para Cicinho, hein? Pela ponta canhota, na entrada da grande área, a bola tocada ali, seria tocada para a chegada do Tom. A zaga evitou, voltou o rebote. Sobrou lá para o goleiro com falta de ataque. Marcada aí pelo Paulão, hein? Acabou atingindo o zagueiro, número 2, o Biel. Falta marcada, hein, Rodrigo? Exatamente, chegou cometendo a infração, o pé alto ali, o Paulão, né? Falta de ataque, favorece a equipe do Libris, segue 0 a 0, Austáquio. E agora toma contra-ataque o Libris. Número 9, Israel, foi lá, lutou com o Gustavo. Ganhou o Gustavo para o time do Palmeirinhas. O Libris gosta do contra-ataque, viu, meu amigo Zé Raimundo? O Libris gosta e tem um bom contra-ataque, Austáquio. Estive muito bem preparado nessa artimanha. Seu treinador, estou gostando do esquema do Libris até agora. Trabalhando o Tom, entregando a bola lá para a chegada do jogador, que era o Erlinho, recuperação do Libris, hein? Olha, o contra-ataque pode ser perigoso. O Guilherme perdeu. Perdeu, a bola explodiu, voltou no meu campo. Ficou ali para o jogador, Thiago Bigolim. Perdeu a pelota sozinho, hein? Agora toma a tona o contra-ataque, passa errado. Aí ganhou ali o Juninho, entregando bola de novo para Bigolim. Dividida, Mayron, foi lá e ganhou para o time do Palmeirinhas, consertando as coisas. Quarta rodada, campeonato amador de Nova Lima. Completando, Austáquio, a nossa observação, Palmeirinhas, que sempre teve a colaboração muito forte da família Pessoa, né? Do João Bosco Pessoa, que voltou a ser presidente. Olha lá o Palmeirinhas chegando. Tentando o cruzamento lá, o André chegou, o zagueiro meteu a bola para a linha lateral, estava lá o Zulinho, para evitar que a bola fosse alçada lá no fervedouro, na zona perigosa. Tira o esquinado aí para o Palmeirinhas, pela ponta direita, Rodrigo. Exatamente, vinha chegando com muito perigo, na velocidade, o André, bom jogador. André, segunda temporada aqui no Palmeirinhas. Papagaio é outro escanteio para o Palmeirinhas. E o Paulão está lá na cobrança. Paulão, número 10, pelo lado direito, para quem volta do rádio, a imagem da TV mostra a emoção do futebol. Rola na boca do gol, o goleiro saiu, catou alface agora, hein? Nossa, e no rebote o Tom Furu. A bola ficou para o Mário. A galera, foi o delírio com essa jogada agora aí, viu? O goleiro pegou a bola, ele escapuliu da mão. Aí o rebote ficou para o Tom, ele foi chutar para o gol, mas deu aquela furada tradicional. Insiste o Palmeirinhas pela ponta direita. Mas se o Tom pega o surto do jeito que queria ali, hein? Meu querido Leão Maluco, essa bola ia lá na rodoviária, levava a rede, meta, levava tudo, hein? Se pega, se não escorrega, seria um golaço, né, o Eustá? Infelizmente, ele escorregou, perdeu o tempo da bola, mas foi uma grande jogada do Palmeirinha. Mais uma grande jogada. O Palmeirinha melhorou bem dos últimos 10 minutos para cá. Legal, caminhamos aí para 25 minutos do primeiro tempo, né? 26 já. De novo o Palmeirinhas. TV Banqueta, o canal do povo, a emoção do futebol. Aí vem o André, trabalha no meu campo. Bola tocada ali para o Tom. Fugiu do primeiro, fez abertura, tocou para o Maio. Zagueiro chegou, rechaçou. O rebote ficou para o Maio, trabalhou com o André. Lateral canhoto, como ponta, nesse momento. Balançou para o lado, girou. Colocou bola para o Maio, pintou o zagueiro, voltou para Juninho. Palmeirinhas tenta entrar na grande área. E corta a zaga do Libris. E ela volta, na luta de meu campo. De novo agora, na canhota. Vai trabalhando ali. Jogador André. Tregando bola para o companheiro Carlão. Ele próximo ali, a roda gigante. Bola pelo alto, buscando lá a chegada. Do número 11, Arlinhos. Chegou o zagueiro na frente, ganhou. E ela saiu para a linha de fundo. É tiro de meta. Papagaio. É sua pelota. Pois é. Lá em Honório Bicalho, o Cruzeiro abre o placar. Aos 40 minutos. Cruzeiro 1, Santa Cruz 0. Informando o Luizinho Esportes. Eu estaco. Completando o que estávamos falando a respeito do Palmeirinha. Então, o nosso querido João Bosco Pessoa, que foi aí. Olha o Libris. Olha o Libris. Centroavante Israel colocou na entrada da grande área. Seria para o Guilherme. Olha, corte providencial do Filipinho. Se essa bola passa, o endereço era o barbante, Rodrigo. Quase e quase chegava o Libris. Sempre nos contra-ataques, nos contra-golpes. Papagaio. Era a bola na medida ali. Mas o Filipinho fez o corte providencial. Outro escanteio ali pela direita para o Libris. Lourinho na cobrança. É pela ponta direita. Situação do lado direito do seu televisor. Vai lá. Para a cobrança lá. Levantamento da grande área. Buscando o Guilherme do outro lado. O Lourinho tentou. O Guilherme dominou. Tentou ali a passada. Corra da zaga do Palmeirinhas. Complementando a sua informação, meu amigo Zé Raimundo. Completando que o João Bosco, que foi presidente do Vila. Você conhece bem. Está de volta à presidência do Palmeirinha. Mas sempre com a colaboração do Domingos Pessoa. Dominguinhos, famoso também. Sempre muito colaborador. Do Eugênio. Enfim, uma família que é Palmeirinha. Toda família. E que ajuda muito essa equipe aqui. Então, um grande abraço para a família Pessoa aí. E o Palmeirinha tem a sorte de ter essa ajuda presencial dessa família. E é uma família tradicional e vitoriosa no futebol amador, né? Que gosta do futebol, gosta do clube. Então, tem amor pelo que faz, né? É muito importante no futebol amador isso, viu, Ostaque? Ostaque. Informe. Agora, o Juninho voltou para a esquerda e o Biel para a direita. É a mudança tática. Olha lá, chegou o Libris. Rola para a Guilherme. Bateu para o gol. Não, ela vai para fora. Ele, no primeiro sute com a direita, ele errou o sute. No segundo com a esquerda, ela foi à esquerda do goleiro lá do Vampirinho. Mas esse Guilherme, esse cara, leva um perigo. Parece que o árbitro agora vai dar um tempo técnico, hein? Uma parada técnica aí, hein, Rodrigo? Correto. Vai, está muito calor aqui. Um sol para cada um aqui embaixo. Deixa o papagaio, vamos tomar aquela água para refrescar um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal também vai comentar aqui nessa parada. Mais uma razão, Rodrigo. Para que esses jogos do futebol amador no domingo, Ostaque, sejam realizados mais cedo. O horário do futebol amador seria 10 horas da manhã e não às 11, como a Liga está promovendo. 11 horas é um horário bastante alterado para o futebol amador. Acredito eu que o horário de 10 horas seria melhor para todo mundo, inclusive para os atletas dentro de campo, Ostaque. É, e o pessoal correndo muito, né? Principalmente o pessoal do Libris aí. O Palmeirinhas, você já disse aqui em suas análises, o Palmeirinhas é mais técnico. Ele tem mais o domínio da bola, conduz mais a bola, abre mais as jogadas para os lados do campo com perfeição. Já o Libris correndo muito mais, né? O Guilherme sendo aí o cara agudo do ataque, tentando chegar à vitória. Isso aí, o cara com esse sol aí, o cansaço vem mesmo, né? É, o Libris está conseguindo igualar o jogo exatamente na sua vontade, na sua correria, na sua juventude. Está conseguindo igualar e até chega com mais perigo que o Palmeirinha. Apesar de ser o Palmeirinha uma equipe mais técnica, conforme eu falei, tem maior, mais chances, vai ter mais oportunidades de fazer julgadas complicadas. Mas, voltando ao que eu estava te dizendo, a questão do horário de 11 horas é uma questão complicada, que eu acho que a Liga deveria repensar, deveria, junto com os organizadores aí do futebol amador de Nova Lima, repensar e passar esses jogos para mais cedo. Por volta de 10 horas seria o horário ideal para o futebol amador, viu, Estaco? É, agora retornando ali os jogadores, tomaram aquela água bem suada, né? Com um sol desse aí, temperatura aí mais ou menos deve estar o quê? Na casa dos 26 graus, nesse momento, né? O cara toma uma aguinha ali, ela se torna milagrosa mesmo, hein, Rodrigo? Olha lá o árbitro do jogo, trilando-se o apito, reiniciando a festa, e o Palmeirinha só vai para o campo de ataque. TV Banqueta, o canal do povo. Meu campo tem ali o tom, entregando bola no campo defensivo, lado direito, cascata. Abrindo com o Filipinho, chegou o lateral, vai tentar partir para o ataque, apresentando-se ali o Paulão número 10, é bom de bola o Paulão, hein? Paulão dominando, pegando bola de novo para a cascata. TV Banqueta, o canal do povo, o futebol, a imagem da emoção. De novo cascata. Lá valendo, saindo, jogando ali o jogador número 3, cascata, fez abertura para o André, já dividiu a grama, ganhou o campo inimigo, hein? Boa jogada, no drible de corpo. O Erlinho deixou o Biel batido. É, o árbitro foi lá, marcou. Deu um cartãozinho para ele aí, Rodrigo. Exatamente, papagaio. Ia fazendo ali um carnaval, o jogador Erlinho, da equipe do Palmeirinhas, pela esquerda, recebeu a falta ali do número 11, o Lourinho, da equipe do Libris. É o primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro do Libris. Pegue 0x0, informando CNT Fiber. Você anotou aí o Biel que levou o amarelo ou... É o Biel que levou o amarelo, hein? É o Biel? É o Biel, Biel número 2. Mas a finta do Erlinho foi espetacular, rapaz. Foi totalmente uma ginga de corpo que entortou o Biel. Ele ficaria livre para penetrar e ter espaço até para finalizar, hein? Volta aí para o Palmeirinhas, a galera do Palmeirinhas. Esperando o primeiro gol, a galera do Libris também, bola na área. Subiu lá, tirou o zagueiro, Hamilton. O rebote vem agora no contra-ataque, hein? Lourinho, Gabriel já se apresentou. Lourinho perdeu a bola, foi lá na dividida, acabou recuperando. Biel trabalha pelo lado direito. Fugiu lá o jogador Guilherme, mas o passe foi horrível. Nas mãos do Vampirinho, essa bola foi quadrada, Rodrigo. Exatamente. Dessa vez foi um bom contra-ataque da equipe do Libris. E o jogo segue 0x0. Nós vamos informar aqui para os nossos amigos da TV Banqueta, papagaio, você, professor Raimundo. O técnico Peterson tem à sua disposição, o goleiro João Pedro. Tem o Balotelli, o Dudu, o Bernardo, Zelão, o Guerreiro e o Hugo, de suplentes na equipe do Palmeirinhas, que tem o Pedroca como massagista e o Titoia. O Titoia agora é diretor, hein, Raimundo? Grande Titoia, grande abraço para o Titoia. E o homem agora ficou chique, hein, Rodrigo? Diretor do Palmeirinha. Legal, dois treinadores tranquilos aí em seus bancos, hein, Rodrigo? Será que é o calor? É, são muito agitados, eles cobram muito ali, não ficam parados ali. Nenhum instante, sempre agitados, o Peterson e o Simar. Olha lá, vem de novo o Palmeirinhas. Bola tocada ali para o Erlinho, ela vai sair para a linha de fundo com proteção do zagueiro número 3, Hamilton. Ele que já foi da base do Vila, hein. Mas é... Fala, Zé Raimundo. Ô, Rodrigo, aproveitando essa parada técnica que o árbitro autorizou aí agora há pouco, ainda, esse ano, pelo regulamento, ainda são apenas três substituições para cada equipe? Como, Zé? Quantas substituições para cada equipe no regulamento desse ano? Cinco. Cinco substituições. É um número bom, né, Eustáculo? Pela temperatura, futebol amador, o pessoal trabalha, né? É, muito bom. Eu acho que até no futebol profissional, rapaz, na Copa do Mundo, eles já começaram a utilizar a quarta substituição para a prorrogação, né? Eu acho que quando um time de futebol leva onze titulares, leva onze reservas para se fazerem apenas três mudanças, começou a ficar curto, né? Concordo plenamente com você. Deveria ser quatro ou cinco, já que tem onze no banco, para poder entrar só três, né? Se tem onze, poderiam entrar cinco. Seria oportunidade para mais jogadores aparecerem. Para mais jogadores aparecerem, para o futebol melhorar, porque o cara que está cansado, ele dá espaço para o cara que está com fôlego e, evidentemente, jogadas diferentes poderiam acontecer em ambos os tempos do espetáculo, né? Cada dia mais o futebol é mais pegado, a condição física é mais exigida. Então, com isso, o aumento, né? Olha o Palmeirinha chegando, bola lá, protom, bateu para o gol, ela subiu de pé na canhota, hein? Ele experimentou à direita duas vezes, agora ele falou, vou bater com a esquerda. A bola subiu, subiu, foi lance do gol, hein, Rodrigo? É, bom chute aí de fora da área do Tom, saiu para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o Libris. Só fazendo uma retificação aqui, na verdade, são seis, seis alterações. Seis alterações. Bastante interessante, Rodrigo, para o futebol amador. Então, os treinadores aí têm a oportunidade de mudar, descansar o seu pessoal aí a partir do segundo tempo. Lá vem chegando o Libris, hein? Olha lá de novo a bola para o Guilherme, número sete. Não dominou desta feita e ela ficou para o Vampirinho. Ô, Rodrigo. Oi. Você chegou frente a frente assim com o Vampiro, ele assusta? Não, o Vampirinho, ele já é experiente, já passou pela base do Vila, é um time profissional. E aí, então, ele já é um goleiro bastante rodado, o Vampirinho. Tá onde que arrumou esse apelido, hein, Rodrigo? Tiago Vampirinho, isso aí já desde a base do Vila. Na época, na base do Vila, já era Vampirinho, com as duas dentes dele ali. Ah, tá legal. Lá vem de novo o Libris, né? Trabalha. O papagaio voa com a emoção do futebol. TV Banqueta, o canal do povo. Bola pro gol. Foi lá, Vampirinho. Ele é seguro, hein? Pegou e saiu jogando. Além de ter jogado na base, Rodrigo, parece que ele trabalhou também como auxiliar de goleiros, auxiliar técnico de goleiros, é isso? Não, não chegou a trabalhar não, viu? Pelo menos no Vila não, viu, Zé? Ok. Ah, tentava de novo o Guilherme lá pela canhota, Gustavo. O número 5 tomou pro Palmeirinhos, tentou no Cicinho Love e a bola saiu pra linha lateral. Tô abraçando aqui nessa jornada esportiva, né? A um amigo, parceiro Sanderson Rangonés e ao meu grande amigo Emerson Gonçalves. Alô, Jota Lucina. Tá na banqueta, tá no canal do povo. Gustavo. Manda a bola. O lá na Boa Vista saiu o cartão amarelo agora. Já, já vamos confirmar pra quem. Parece que para o jogador do Libris. Mas o Retiro vai vencendo o Cosmos 2x0 na Boa Vista. Cartão de quem aí, Rodrigo? Oi. Cartão pra quem? Vamos confirmar. Cartão foi pra quem, né? Quatro. Lá, então, o número quatro aí foi pro jogador Carlão, é isso? Hamilton. Não, Hamilton é Triggs. Hein? Não. Olha lá chegando o Tom Palmeirinhos. Bola pra o jogador, Carlão. Vai marcar aqui, fita linda. Bateu pro gol. É pra galera. Gol! É do Palmeirinhas. Número 10, Paulão. A penetração na grande área. O corte. A finta. De pé na canhota, ele bateu. Bateu pro fundo do gol. Eram jogados, hein? Eram jogados 42 minutos do meu cronômetro. Um pro Palmeirinhas. Paulão, número 10. Zero pro Libris. Paulão, Paulão, Paulão. Ele tem a marca do gol. Paulão, ele foi pra massa. Eu vou com ele. Tem você também, Rodrigo. É isso aí, Alstakionari. Depois da cobrança de infração, os jogadores do Libris ficaram reclamando. E o Palmeirinhas foi muito rápido. Apareceu o Paulão com a perna esquerda. O lado esquerdo. Fuzilou para o fundo das redes. Chacoalhando a meta do goleiro Sidney. E abrindo o placar aqui no Alçapão do Bonfim. Abrindo a contagem. Paulão, camisa número 10. Ele é artilheiro. E artilheiro é pra isso mesmo. Agora está lá no placar. Um para o Palmeirinhas. Zero para o Libris. Meu amigo Zé Raimundo. Leão maluco. A finta do Paulão pra cima do zagueiro. E a complementação pro gol. Vale o ingresso, hein? Vale. Foi uma grande jogada do Paulão, o Alstak. Uma jogada individual. Ele teve muita coragem. Debrou dentro da área e chutou bem. Palmeirinha, dentro daquilo que nós falamos. É uma equipe mais técnica. E com isso, consegue fazer jogadas individuais mais provenientes ao gol. Por isso está vencendo por 1 a 0. E agora o Libris tem que sair para o jogo, né? Tem que sair para o jogo porque está perdendo aí, né? Precisa da vitória. Não pode perder para ter uma sequência no campeonato. TV Banqueta, o canal do povo. Destaque. A bola é sua. Confirmando, realmente, o cartão foi para o Carlão, número 4 do Libris. E após o gol, o 10, o Thiago Bigolim também foi advertido pelo cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo, o número 10 do Libris. Thiago, informando, hipercarnês. Então, na minha pauta aqui até agora, 3 cartões amarelos no jogo. 3 cartões para o Libris. Biel, número 2, Carlão, número 4 e Thiago Bigolim, levando aí no lance do gol. Em bola parada. A emoção do futebol na imagem do seu televisor. Está no Smart TV. Está na emoção do futebol. Está na banqueta. O canal do povo. Esses 3 cartões, Eustáquio, mostram um pouco de inexperiência da equipe do Libris. É uma equipe que precisa vencer o jogo e que já com 3 cartões no primeiro tempo, complica bastante para o seu treinador. Apesar dele ter 6 opções no banco para poder substituir na segunda etapa. E o detalhe, né, Zé Raimundo? A galera aí esperando muito do Cicinho. O Cicinho está muito marcado, né? A atuação do Cicinho até agora. Qual a opinião aí do Leão Maluco quanto ao Cicinho Lodge? Cicinho é sempre muito marcado aqui no nosso futebol amador. Mas é um jogador especial, um jogador diferente. A qualquer momento ele pode fazer uma grande jogada. Hoje, especificamente, está realmente muito bem marcado. O treinador Cimar do Libris conseguiu montar uma marcação eficiente em cima dele até o momento. E o Cicinho que trabalha aí na base do Vila Nova, né? Ajudando a revelar novos jogadores para o futebol do Leão do Bonfim. Lá vai o André, hein? Dividiu ali com o Lourinho. O Lourinho ficou sentindo. Pessoal do Libris querendo o cartão para o André. O André, calma, calma, calma. Foi dividida. Aqui para a Pupa, foi o jogo. É, vai nessa bola que essa bola é sua, Rodrigão. Exatamente ali, a dividida ficou pior para o jogador do Libris. A dividida com um choque ali com o André. Agora vejamos que o Atro vai marcar. Marcou a infração, né? Ou apenas lateral, na verdade. Mas está tudo ok. O jogador do Libris agora houve a inversão. Vejamos. Vai favorecer a equipe do Palmeiras. Pela esquerda, o André na cobrança. Maravilha, né? Eu cantei no gol 42 minutos. É porque o meu cronômetro direto, né? Houve aquela parada, algumas paradas aí no jogo. Então, nós temos agora 43 e 30 tempo o primeiro tempo. O cronômetro do narrador estava direto. De novo o Palmeiras vem para o jogo. O time do Libris sentiu o gol, viu? O Léo Maluco, o Zé Raimundo. Mas sentiu mesmo, hein? Sentiu. Parece que cansou um pouco a temperatura mais alta. E o time já não consegue mais correr tanto aqui na frente. E a sua marcação que estava adiantada, com essa questão da temperatura, com a questão do cansaço, faz com que o time tenha perdido um pouco da sua ênfase toda. Então, o jogo está mais para o Palmeiras. Que já vence o jogo, que pode ampliar o placar. E agora o Léo deu um chapéu ali no meu campo. Rapaz, jogada maravilhosa. Matou no peito, colocou por cima do número 5, o Gustavo. E saiu jogando com ela, hein? Futebol show aqui. Campo do Vila Nova, Castor Recifoentes. A emoção da quarta rodada do campeonato Amador de Nova Lima. 60 anos de emoção, hein? Dois minutos. Placar 1, Palmeirinhas. Zero para o Libris. Vamos lá, 47. Exato. Futebol Amador de Nova Lima, Eustáquio. Para a informação, que é um dos mais antigos aí de Minas Gerais, um dos mais completos. É uma liga muito poderosa. E para você ter uma ideia, nas três chaves, né? Grupo A, Grupo B e o Grupo C, né? Tem 42 equipes disputando o campeonato. É muita coisa, hein? Guilherme, de novo. Olha o Libris, bala para o gol. Anulou. Para a galera, o árbitro empugnou. Ele estava na banheira, né? Está marcando impedimento e estava mesmo, realmente. Número 9, Israel. Cruzamento do Guilherme, né? Vamos lá pela canhota. Bola rasteirinha. O Israel tocou para o fundo do gol. Mas ele realmente estava na banheira, hein? Leão Maluco, o cara estava na banheira. É, e eu fiquei muito na dúvida aqui, viu, Ostaque? Eu achei que ele estava bem junto, bem rente. Vamos ver o lance novamente. Temos aí o replay. Eu achei que ele estava bem rente ao zagueiro. Eu achei que ele não estava muito impedido, não. Acho que errou o bandeira e o hábito nessa aí. Mas vamos rever o lance com mais calma no intervalo. É, Israel aí fazendo o gol. Que não valeu, estava impedido. Aos 45 minutos. Pessoal reclamando muito, hein, Rodrigo? Vai receber um cartão amarelo o jogador do banco ali do Libris. E é o primeiro do banco lá. Tem que depois ver quem é o cara lá, né? Pessoal do Libris está inconformado com o negócio aí. A visão do Zé Raimundo aqui, ele acha que estava na mesma linha. É isso? Na mesma linha. Uma jogada de fundo. E ele disputou a bola com o zagueiro. E pelo que nós vimos no replay, Ostaque, havia um zagueiro do Palmeirinha dando condição a ele, mas um pouco mais à frente. Então, me parece que errou o hábito e errou o bandeira acompanhado pelo hábito. Eu no primeiro lance, no lance ao vivo aqui, eu fui que ele estava impedido. Mas depois do replay aqui, eu também passei a ter essa dúvida e eu estou ficando com você, viu? Eu acho que estava na mesma linha, o zagueiro dava condições. Vai lá, tentando queimar o último cartucho do primeiro tempo, o time do Libris. Bola ali para o Thiago Bigolim. Acabou saindo com bola e tudo. Rodrigo, o cara que levou o cartão lá, quem é, hein? O Beto. Beto é o reserva aqui do time do Libris. Ele é pai do lateral esquerdo Juninho aí. Está no banco aqui. Então, o Beto já está amarelado no banco. Ele que é do Libris. Se ele é pai do jogador que está em campo, obviamente que é um jogador, é um, é um, vamos lá. Um veterano, né? Lá vem de novo o Libris. Está tentando recuperação no jogo. Perde por um a zero. Bola tocada ali. Olha lá. Invadiu a grande área. Corra. Zaga. Chegou lá o Paulão de zagueiro, hein? Mas o Léo ia ficar cara, 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 cara com o gol. De novo o Libris, no meu campo. TV Banqueta. Campeonato Amador de Nova Lima. O Canal do Povo. Então, o Elstac, para ele ter recebido o cartão e sendo o pai do jogador que está em campo, tudo leva a crer que ele não vai entrar no jogo e por isso poderia tomar o cartão. E o árbitro trilou seu apito aí. Primeiro tempo. Um a zero para o time do Palmeirinhas. Gol marcando pelo Paulão. Eu coloquei na narração 42 minutos, porque eu estava com o meu cronômetro sequencial. Não dei parada quando o árbitro deu para aquele tempo técnico, né? Então, coloquei os 42 minutos. A unidade de volante da TV Banqueta, Rodrigo Ferreira, jogadores, artistas do espetáculo, na imagem e no som da banqueta, a emoção do futebol. E o Elstac? Pois não, Rodrigo? Vamos falar aqui embaixo com o Lorim, que está saindo aqui no campo de jogo. Falando desse resultado, um a zero para o Palmeirinhas. O Libris lutando bastante aí. Vamos falar desse placar no primeiro tempo até então. A equipe do Libris, no começo o Palmeirinhas começou a dominar o jogo, tocando muita bola. A gente ficou um pouco perdido no campo. Mas sempre eu falo que essa equipe tem muita raça. Conhecendo os outros resultados também, a gente saiu alguns jogos atrás da partida e conseguimos recuperar no segundo tempo, voltar com uma performance melhor e empatar, até mesmo com chances de ganhar nos outros resultados anteriores que a gente jogou. Mas é isso aí. O Palmeirinhas, no primeiro tempo, jogou melhor que a gente, tocando a bola no chão. A gente estava um pouco meio perdido, mas o Libris, no retorno aí, o professor vai conversar com a gente e a gente vai dar o sangue aí para empatar, porque é um jogo de seis pontos. Então a gente está por dentro disso e a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, recuperar aí no segundo tempo. Tá certo, valeu. Está aí a palavra do Lorim nesse intervalo de jogo. É o último jogador a deixar o campo de jogo. É o sestaque nele. É, estou aí no voo da emoção do futebol. O papagaio voa com a banqueta, o canal do povo. Abraçando aí essa galera bacana conosco, né? No facebook.com.br tvbanqueta. Também o pessoal assistindo aqui em Nova Lima pelo canal 6 da NET. E toda a galera no site da TV Banqueta, tvbanqueta.com.br, na internet. Estou abraçando o Alisson, locutor em Venda Nova. O Genesi Oliveira, lá, companheiro da Rádio América, lá no Nova Sintra. Também é Sueli Nelly, no Nova Sintra. O Albertino Santo André Jefferson, em Nova Lima. A Estela Torres, parceira, né, de imprensa, lá em Uberlândia. Está o papagaio na fita, ela está no ar, está ligado. Obrigado a todos aí. Vamos para um rápido intervalo. E na volta, aquele comentário bacana, análise do que rolou. 45 minutos do primeiro tempo. Campeonato Amador de Nova Lima, 60 anos. Quarta edição, 1 para o Palmeirinhas, 0 para o Libris. TV Banqueta, o canal do povo. O fogo, quando bem manejado, pode ser um aliado do homem do campo. Ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável. E causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha. Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo, para não ter que lidar com as consequências. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo, para me dar para meus filhos. Porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então, eu preferia ficar com fome e dava para eles comerem. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org barra histórias Apoio TV Banqueta Canal Cidadão Nova Lima e você A educação avança em Nova Lima E para garantir a qualidade no ensino Mensalmente, profissionais da rede municipal Participam de formações continuadas Para a rede municipal de ensino, investir na formação continuada dos profissionais, dos professores É uma forma permanente de reconhecer o trabalho do servidor E investir no ensino-aprendizagem dos nossos alunos Desde 2016, já foram mais de 500 participações Senhores pais, responsáveis e alunos Estamos com novidade na rede municipal de ensino O inglês retorna novamente E estamos capacitando os nossos professores para utilizar Lousas digitais, tablets e celulares nas suas aulas Fala Cidadão Nós, professores de inglês, ficamos bitolados com o método tradicional Que é o listening and speaking E trazendo novas tecnologias Transforma o ensino de inglês de uma forma mais lúdica e a criança gosta Essas metodologias novas, essas tecnologias que são trazidas para a gente dentro de sala de aula Nos dão suporte para trazer uma aula mais dinâmica, mais criativa para os alunos E isso ajuda a aguçar a curiosidade deles e a vontade de aprender A visão da secretaria é potencializar o uso da tecnologia a favor da educação Fazendo a junção dos conhecimentos pedagógicos que as escolas têm Capacitação é sempre boa, né? E eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de inglês e de informática O professor é a chave fundamental nesse processo Eu digo que o aluno precisa da parte do concreto Precisa do caderno, precisa do cusp-gis Que hoje a gente trabalha muito com o pincel Mas também precisa da tecnologia Eles são totalmente digitais E hoje a prefeitura trouxe essa oportunidade Para que os professores e os alunos pudessem fazer o uso dessa ferramenta em prol dos alunos É sempre bom trabalhar em inglês, principalmente com o lúdico Então a capacitação para a gente é tudo de bom Saiba mais sobre as ações da prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial E no Jornal da Cidade Vamos lá, segundo tempo Vai começar a emoção aqui na TV Banqueta O canal do povo Parece que o Librez vai mexer aí para o segundo tempo Rodrigo Ferreira lá no gramado Procurando ver aí Vai ter substituição Está assinando lá o bandeirinha número 1 Zé Raimundo, primeiro tempo a 0 Palmeirinhas Uma breve análise do que foi esse primeiro tempo em Ligão Maluco Foi um bom jogo, Eustáquio Um jogo movimentado As duas equipes buscando o gol Querendo vencer Palmeirinha mais técnico Uma equipe mais qualificada e por isso fez um a 0 Num lance individual muito bom do Carlão Foi um lance interessante aos 40 minutos já Quase no finalzinho do primeiro tempo Mas acho que o resultado melhor O mais justo Seria o resultado de empate Até pelo esforço dos jogadores do Librez Pelo esquema tático que o seu treinador montou no início da partida Acho que o Librez merecia o resultado melhor Teve um gol Na nossa opinião, Eustáquio, mal anulado Eu não vi impedimento do atacante naquele lance E acho que um a um seria o resultado mais justo Começa a festa, Brasil Saída do Librez, hein? Quem entrou, quem saiu, Rodrigo? Vamos lá então Papagaio Saiu o número 11 Lourinho Entrou o Leozinho Número 19 19 Para Leozinho Primeira alteração do Librez Nesse intervalo de jogo Informando Leco Distribuidoras de Bebidas A bola está ali na sobra Com o jogador que é Mário E ele tocando ali para a descida do André Futebol Na banqueta Tem emoção na imagem Agora o Tom, hein? Trabalha Tocando bola ali Para Mário Mário domina Domingo Espetacular Futebol amador Várias rodadas Vários jogos numa rodada Melhor dizendo Quarta rodada Pelo futebol amador de Nova Lima Mário progrediu O árbitro falou Foi nada Não mandou ele levantar A bola ficou então ali para o jogador Que é o Guilherme Domina O bom jogador aí Do Librez Ele transpõe a linha Não, não conseguiu Rebote ficou ali para o Filipinho Chegada boa Bola para Cicinho Love Penetrou na grande área Pela direita Bateu Para o miolo da área Chegou o zagueiro Tocou para a linha de fundo É a regra 17 do espetáculo Essa jogada foi bonita, hein, Rodrigo? Bonita Grande jogada Grande intervenção do Cicinho Voltou com tudo nesse segundo tempo Quase, quase O ataque Perigoso do Palmeirinhas Esse canteio agora pela direita O Paulão vai fazer a cobrança Papagaio Lá vem o Paulão Número 10 Isso é pro gol Do bairro Cruzeiro Olha lá O fervedor Olá, zagueiros da área O levantamento O goleiro saiu A bola vai lá Bateu no zagueiro Vai empurrar o ataque O árbitro parou o jogo Goleiro Goleiro ali do Do Librizo Sidney levou a pior No soque lá com o zagueiro, hein? Tá caído lá Vai lá o árbitro do jogo O Leonardo Prado Neves Silva Fazer ali a primeira análise Olhando pro goleiro Já vem lá o departamento médico Do Libris Pra atender Saiu o goleiro ali Levou a pior, hein? Leão maluco É Levou a pior Tá ali no chão Esticado Mas tá sendo atendido Deve voltar o jogo Oi, Eustaque Com esse resultado Palmeirinha Se posiciona bem no campeonato Passa sete pontos Tem um jogo a menos Que a maioria dos participantes E fica bem na fita Tá Caminhando pra classificação Do outro lado O Libris Vai ter seríssimas dificuldades Pra classificar Tem apenas Parece que um ponto, né? Até então E É isso, Rodrigo Um ponto só? Quem? Libris Exato Então um ponto Com mais essa derrota Fica em situação Muito difícil Já estamos na quarta rodada Então Tem que partir pra cima o Libris Tentar um empate A qualquer custo Pra tentar virar o jogo depois Já restabelecido o goleiro Lá vem o Libris Pro campo de jogo Você vê na imagem da banqueta Chegou lá O zagueiro Ganhou pro Palmeirinhas Gustavo Número 5 Bom volante Tocando bola ali Pra descida do André Ele trabalha Pelo lado do canhoto Abrindo bola lá Pro jogador Querlinho Devolução pro André Trabalha agora o Tom Devolve pro André Pra Tom Vai trocando passes Time do Palmeirinhas Campeoneto Amador de Nova Lima 60 anos de emoção Comeu o campo Foi lá O jogador Número 10 Thiago Bigolim Ganhou Olha o Libris No contra-ataque Vai lá Thiago Bigolim Rolando bola Pra Israel Chegou a zaga Tirou o Filipinho Bola subiu Tem uma altura Não ganhou distância Chegou ali Na dividida de bola Tocando lá O zagueiro do Libris Ela veio pra linha lateral Tranquila a arbitragem Do Leonardo Prado Neves Silva Meu querido Zé Raimundo Apenas o lance do gol Tranquila Tranquila O hábito se posicionou bem Aplicou os cartões Com justiça Na primeira etapa Acho que ele errou No lance do gol Do Libris Foi um erro Clamoroso Na primeira etapa Mas é uma Uma arbitragem Tranquila até então Lateral ali Pro time do Libris Vai tentando Se encontrar Buscando empate Juninho Meia dúzia pra cobrança Ponta canhota Gol da Rodoviária Ajeitou Recebeu de volta Vai lá o Libris Tentando chegar Passou por todo mundo ali Ganhou tiro esquinado Não apenas tiro de meta Tiro de gol aí Para o Palmeirinhas Essa bola é sua Rodrigão Campeonato Amador Futebol de Nova Lima Na banqueta TV banqueta O canal do povo Alá o goleiro Vampirinho Goleiro do Palmeirinhas Cobrando tiro de meta Regra 17 do espetáculo Ela veio no meu campo Amaciou no peito ali O Bigolim Chegou lá o Maio Lutou com ele O Bigolim foi Cometeu falta Pra cima do jogador Do Palmeirinhas Tava lá o jogador Do Palmeirinhas Sendo acossado Dominou no peito O árbitro viu Marcou Volta pro Palmeirinhas Palmeirinhas que vence Por um a zero Rola tocada pra Maio A bola pegou no cucuruco dele Rebote ficou então Pra descida do Juninho Juninho tentou trabalhar Com o companheiro de zaga Chegou cascata Esse não brinca Meteu a bola Pra linha lateral Os dois treinadores lá Colocando o banco Pra aquecer não Todo mundo quietinho Rodrigo A bola é sua Lá no Ionório Bicalho Cruzeiro vai vencendo Santa Cruz Três a zero Aliados e Morro Vero Dois a dois Cruzeiro que então Marca os seus Três primeiros pontos Né Rodrigo Isso E o nosso Santa Cruz Campeão do ano passado Pelo jeito esse ano Já jogou a toalha De novo No meu campo Trabalha lá o Maio Tentou enfiada Pra o Cicinho Ficou reclamando Ele foi sarrajeado Reclamando ali Com bandeira Isso Rodrigo Correto Como é que tá A pontuação do Santa Cruz Rodrigo Até então Pois é O Santa Cruz Esse ano Tá com um time Bem diferente Do ano passado O Santa Cruz Pelo que Pode perceber Aqui também Não investiu tanto Esse ano Mudou completamente O time E o Santa Cruz Já já Eu passo a informação Aqui da Pontuação E é bom lembrar No final Do espetáculo No final Do segundo tempo Nós estaremos Escolhendo O melhor Jogador em campo Que vai levar Um brinde Da TV Banqueta Um válser De cem reais Do Normas Chegava lá O Palmeirinhas A zaga Se safou Tirou De qualquer maneira O Hamilton O Santa Cruz Tem apenas Um ponto Somado No campeonato O Cruzeiro Vai conquistando Seus primeiros Três pontos Santa Cruz Apenas Um ponto Ganho Até agora No campeonato Amador De Nova Lima E o Libris Dois pontos Ganhos Até então Ah o Libris Já tem dois Menos pior Né Rodrigo Exatamente O Juventus Tem zero Até agora Não pontuou A equipe lá Do bairro José de Alves Os Juventus É legal Rodrigo O 19 E o Leozinho Entrou no lugar Foi do Israel Não é isso? Do número 9 O Leozinho No lugar Do Lourinho Do Lourinho Então o Lourinho Saiu Tá legal Obrigado aí Pela informação Campeonato Abador Na Valima VV Banqueta O cara O Dupo Outro lateral Ali pro Palmeirinhas Segundo tempo O pessoal Já não tá Com aquele pique Né Temos agora Meio dia Meio dia E 20 Praticamente Né O Sobe Muito forte Dominou Cicinho Lutou por ela Ganhou Levantou O pé Muito alto Aí o árbitro Falou Aí não vale Hein Rodrigão É Não faço não Eu estar aqui Olha aí O Cruzeiro Vai vencendo Agora por 4 a 0 Biel Lá vem o Libris Tentou bater Pro gol Espirrou na zaga Rebote Ficou pra Tom Que dispassou Limpando a zaga Ali do Palmeirinhas Cicinho pelo alto Lutou Aí reclamou Não tinha ninguém Com ele A bola sobrou Livre pra Milton Capita Do time do Libris Sai jogando ali Com Biel Pelo lado direito De novo a bola Lá Pro Hamilton Fugiu da marcação Do Maio Tocou bola no Mengo Aí o Carlão Quase roupasse A galera ficou Lá na bronca Mas deu certo A jogada Vai carregando Número 10 Thiago Bigolim Abriu na direita Boa bola Biel Chegou o Libris Levantou na grande Águia Tirou de cabeça O Felipinho Ela voltou pra Maio Maio Pra Cicinho Dominou Bonito passe De calcanhar pra Maio Buscou lá o ataque Olha lá Que bola boa Pra Erlinho Trabalha Pra direita Do seu Aparelho de televisor É falta nele O árbitro falou Que não Aí o Erlinho Ficou malucão Hein Rodrigo Inconformado Com a não marcação Da arbitragem Tome contra gol Pedro Libris Lá vem o Libris Pelo lado direito Vai chegando lá O jogador Que é o Biel Ajeitando bola Ali pra quem Lá o número 10 Estava lá o bigolinho Passe errado Tomando ele o Tom Desputa no meu campo Recuperando lá O Léo De novo bola lá Na grande área Olha lá Pra Léozinho Vai lutar Vai marcar o gol Fugiu do zagueiro Esqueceu a bola Corta a zaga Mas por pouco 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 Muito pouco Hein Rodrigo Quase vem chegando O Libris Com o perigo Eustacio Nelly Para o desespero Do técnico Peterson Olha a loucura Aqui o Peterson Chamando a atenção No time Aqui Principalmente No setor Defensivo Eustacio O Peterson Que era auxiliado Dogão Que era o técnico Do Palmeirinhas Ele que está envolvido Em campanha eleitoral E o técnico O Peterson Foi oficializado Como técnico Portanto Do Palmeirinhas Ele vinha como auxiliar Mas agora está oficializado Mesmo Como treinador Do clube Da Rua Nova O Peterson Lembrando Eustacio Zé Raimundo Pessoal do Palmeirinhas Agora O mandante Agora Desse jogo Aqui no campo do Vila É que comanda o bar Aqui no estádio Castorce e Fuentes Então o pessoal do Palmeirinhas Trouxe aquele tiragosto Tropeirão Aquela cerveja gelada Aquele pastel de angu Do Thiago Pessoa E A cúpula toda Do Palmeirinhas Está lá embaixo O Luizinho Nosso ex-zagueiro Luizinho Seleção Brasileira Está presente Ele é torcedor Do Palmeirinhas Também Legal E aqui na cabine O Leão Maluco Ficou com a boca Cia d'água Falou Só o Rodrigo Que ganha Eu não ganhei Nada É Rodrigo É como diz o Eustáquio Nós estamos aqui Depois dessa propaganda Sua do bar E a gente tem certeza Que está Da melhor qualidade Que é um pessoal Que tem muito bom gosto Então deve estar Uma delícia O tropeiro A cerveja deve estar gelada O pessoal do Palmeirinha Gosta de tomar uma Durante o jogo Isso é bom Acho que aproveitando E seja Viu o Eustáquio Acho que a prefeitura A liga E os organizadores Do torneio Olha o Libris Olha lá o Libris chegando Bola tocada Vai marcar Bateu pro gol Defendeu o goleiro O Guilherme Teve outra oportunidade O Guilherme Olha só Olha só Chutou fraquinho Aí o Vampirinho Foi lá e defendeu O Guilherme A galera ficou de bronca Quem é aos 17 Do segundo tempo Perdeu 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 A oportunidade Rodrigo Perdeu Uma grande oportunidade Vinha fazendo ali Uma grande jogada O Guilherme Mas o Vampirinho Salvou o Palmeirinhas Salvou Que seria o gol Do Libris É o cara O Eustáquio Nelly Agradecendo aqui O Pedroca Que nos mandou aqui Uma melancia geladinha Viu Eustáquio Olha o contra-ataque Do Palmeirinhas Olha a Cecinho No comando Pela canhota tem lá O Erlindo Ele tem também O jogador Paulão Agora já voltou Todo mundo do Libris Aí de novo Palmeirinhas É Raimundo A bola é sua Foi um gol Feito né Que perdeu O Guilherme O Eustáquio Uma grande chance Talvez A chance de ouro Do Libris Empatar o jogo Tava ele E o gol Ele conseguiu Chutar fraco Em cima do goleiro Dizem que goleiro Tem que ter sorte Dessa vez O Vampirinho Teve a sorte Teve a sorte Mas o atacante Também teve a incompetência De botar a bola Para dentro O gol estava muito feito A emoção do futebol TV Banqueta O canal do povo Também na internet TV Banqueta Obrigado Na imagem do futebol Banqueta Bola bem no meu campo Informe Não só terminando Aquele comentário A respeito do bar Viu Rodrigo Sim Eu acho que foi Uma grande Decisão Dos organizadores Do torneio Liberar O bar Para o mandante Do jogo É uma oportunidade Dos clubes Em arrecadar Um dinheiro E fazer a festa Da sua torcida Acho que foi uma boa Acertado Essa decisão Legal Abraçando a Suzana Eu tenho que abraçar Também o Gabrielzinho Senão o menino Fica louco O Gabriel e a Sofia Estão com a imagem Da banqueta Estão de boa Estão no futebol Tentou de longe Agora o Palmeirinhas Em Rodrigo De longe Muito longe A bola ficou tranquila Para o goleiro Sidney do Libris E o padrinho Do Arley Presidente do Libris O Nando Está aqui no campo E mandando um abraço Para o Arley Seu sobrinho O Arley Presidente do Libris Está em casa Nos assistindo Ele não pôde vir Ele fez uma cirurgia Recentemente Mas está nos acompanhando O presidente do Libris O Arley Um abraço para ele Nos acompanhando O cara Eustaquio Nelly Bola de novo ali No contra-ataque Lá do Palmeirinhas Chegou Ganhou lá O zagueiro Hamilton Ele já foi da base do Vila Está jogando Dois a marcá-lo Ele vai levando a pelota No meu campo Antecipou lá O Filipinho Ganhou para o Palmeirinhas Boa jogada Olha lá Que bola boa Para o Erlindo Acabou sendo um pouco longa Chegou lá o Biel Ganhando para o time do Ibris Protegeu E ela saiu para a linha lateral Foi um passe um pouco longo Um pouquinho mais curta Colocaria lá o jogador Erlindo na cara A cara A cara do gol Placar 1 a 0 Palmeirinhas Liga o maluco Palmeirinha agora Eustaquio joga mais à vontade Pode ir aos contra-ataques Com perigo Está vencendo o jogo E quem tem que continuar Correndo atrás É o Libris Que teve a chance De empatar Voltou bem No segundo tempo Mas precisa ter Mais tranquilidade Para poder chegar Até o gol Então está faltando Um pouco mais de experiência É um time muito jovem Conforme eu disse Estou gostando É uma equipe que tem futuro Mas está correndo risco Só tem dois pontos No campeonato Até então E agora o Palmeirinhas Levou o primeiro amarelo Do jogo É isso? O primeiro cartão amarelo Para o Palmeirinhas Foi para o Filipinho Número 2 Foi advertido Portanto o primeiro Do Palmeirinhas Filipinho Número 2 Recebeu o cartão amarelo Falta para o Libris Ali pela esquerda É Lá vem o Bigolim Lá vai Thiago O Bigolim Levantou na boca do gol Chegou a zaga Atirou Acabou O Hamilton saindo Com bola e tudo Para a linha de fundo Thiago o Bigolim Tentou colocar lá dentro Não deu não Né Rodrigo? É Realmente Passou longe ali O tchan Cara o papagaio E Aproveitando Aqui o Sejo Cumprimentando Nosso Zé Raimundo Pelo belo programa Conexão Leão Que faz todos os domingos Todos os domingos Na semana passada Foi uma bela entrevista A história da Itatiaia Vale a pena Realmente acompanhar O Conexão Leão Lembra o horário E pro povo Ficar ligado Rodrigo Depois da jornada Né Logo depois Logo após a jornada Logo Logo terminar a jornada Daqui a pouquinho Olha o contra-ataque Do Libris Dominou Israel Fugiu do primeiro Carregou a pelota Abriu bola Tentou abrir em leque Lá pro Biel Aí o passe Saou quadrado Ela foi embora Tiro de gol Pro Palmeirinha Falando em quadrado O Meio campista Do Palmeirinhas Quadrado Ele é Desfalque Do Palmeirinhas Neste jogo de hoje Amizadez O lesionado Não jogou O Palmeirinhas Também que está Com mais desfocos O Anselmo Veterano Anselmo Também está de fora O Danilinho E o Igor São os desfocos Da equipe Do Palmeirinhas Para este jogo Informando Luizinho Esportes E CNT Fiber TV Banqueta O canal do povo No futebol Amador De Nova Lima Pelo facebook.com Barra TV Banqueta Na internet No nosso site TV Banqueta .com.br E no canal 9 Canal 6 Da net Aqui em Nova Lima Olha lá o Palmeirinhas Boa bola Erlindo Condição é boa O árbitro viu Ele penetrou na grande área Vai marcar Bateu para o gol Corta o zagueiro Mas o corte Foi providencial Chegou lá o Carlão Para salvar a pátria O número 4 O Carlão A bola estava lá dentro Era mamão com açúcar Estava na cara A cara A cara do gol Aí o cara tirou Escanteio Hein Rodrigão Verdade Papagaio Era uma grande jogada Do Palmeirinhas Lançamento do Tom Para o Erlin Fazendo uma grande jogada O Carlão Fez a interceptação Escanteio Para o Palmeirinhas Vai lá Mayra Na cobrança Número 7 Levantou na boca do gol Foi lá o goleiro Tirou Sidney Futebol É na emoção Futebol é emoção É na TV Banqueta Canal do Povo De novo Mayra Outro escanteio Regra 17 do jogo De novo pela direita De frente ali Ao bairro Cruzeiro Rodrigão Daqui a pouco Tem alteração No time do Palmeirinhas Mais um escanteio Está aqui Lá vem ele Mayra Número 7 Palmeirinhas No ataque Bola na boca do gol O zagueiro cabeceou Contra o patrimônio Ela foi embora Ele falou Que foi empurrado Mas ele errou Foi o cabeceio Ela veio alta demais Quase 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 O cara marcava Contra Terceiro Terceiro escanteio Conceptivo Vai ter alteração Está aqui O Fael Número 21 Vai entrar no jogo No time do Libris O número 5 William Está deixando o jogo William Número 5 Fael Número 21 Alteração no Libris Está bom De novo escanteio Fael Saiu William Número 5 No time do Libris Entra Fael O número 21 De novo Mayra Está vendo na tela aí Torcedor Tela Espectador da banqueta Vem comigo Vamos lá dentro do gol Coloca lá dentro Olha lá dentro Olha o que eu gosto dela Levantou na boca do gol O cabeceio Pro gol Pegou na zaga O cara ficou reclamando Que pegou na mão lá O Cicinho Que subiu O cabeceio Ficou reclamando Hein Rodrigo Exatamente Uma reclamação do Cicinho O cabeceio ali Mas não houve nada Segue o Palmeirinhas O ataque De novo Lá vem ele André Lá do canhoto Dominou O Megaduzia Tocando bola ali Para a Pão De novo para o André Ela saiu Para a linha lateral Zé Raimundo Leão Maluco Maluco Dá o seu rugido Por pouco Palmeirinhas Fazia dois Palmeirinhas Está chegando mais Agora Está mais inteiro No jogo E está mais próximo Do segundo gol Do que o empate Do Libris Esse lance O Cicinho reclamou Mas não houve nada Bola bateu No braço do jogador Lance normal Comum O hábito acertou Dessa feira Lá vem de novo O time do Libris O árbitro Para o jogo Falou Falta No campo defensivo Do Palmeirinhas Duas substituições Aí no time do Libris Hein Leão Maluco É o Libris Está usando o seu banco De reservas Tem seis substituições Já fez três Palmeirinha Não mudou ninguém Até agora Por isso eu digo É um time mais inteiro É um time mais preparado E o Libris Treinador Está tentando correr atrás Para tentar igualar o placar Mas nesse momento Palmeirinha está melhor no jogo Trabalha no ataque Bola para Irlindo Lá vai Ele chegou marcando Lá o Hamilton Melhor para Hamilton Experiência Protegeu E é tiro de meta Tiro de gol Para o time do Libris Fazer a cobrança Vai o goleiro Sid Para quem está perdendo O Zé Raimundo O Libris está perdendo Eles não estão um pouco lentos não Parece que assim Dá a impressão que a vitória Está do lado deles ou não Não Eu acho que eles perderam Um pouco da condição física Perderam um pouco do fôlego Do primeiro tempo O Libris voltou No segundo tempo Mais lento É uma equipe Que tem mais dificuldade Para poder chegar Mas não acho que está faltando Não existe comodidade Da equipe não Acho que é a falta mesmo De preparo físico Nesse momento Crucial do jogo Que eles precisavam Ter mais força Por isso o treinador Está substituindo tanta gente E esse sol Também já falamos Deu um sol aí Abrasador Né? É Esse momento Era um momento Para o jogo Já ter terminado O jogo Precisa começar Mais cedo A liga Tem condição De marcar esses jogos Para um horário Diferente Porque se o cara Levanta Cedo Para jogar Às 11 horas Ele levanta Para jogar Às 10 horas Não muda muita coisa Com certeza Volta aí Para o Libris Fazer a cobrança Vai lá Tiago Bigolim Para a cobrança Deixando a bola Ali para O meia dúzia Juninho O Juninho Está em uma pose Esquisita Aí Rodrigo Esquisita Essa pose Do Juninho Aí A TV Estava mostrando Ali Agora vai lá Tiago Bigolim O jogo Está parado Alteração No Palmeirinha Saindo lá O André Quem que entra 13 Balotelli 13 Balotelli De Nova Lima Balotelli Exato Número 13 Palmeirinhas Tem aposta e bola Jogando lá No meu campo Tentou fugir Lá o Cicinho Falta Para cima Do Filipinho Melhor 1 a 0 Placar do jogo Gol marcado No primeiro tempo Pelo jogador Paulão Golaço Com fita Dentro da grande área E tudo Agora Mário Perdeu com falta No grande ciclo Do gramado Ficou bravo Lá o Bigolim Não adianta O Bigolim Fica bravo Foi falta Rodrigão Que coisa Realmente A falta assinalada Lá vem ele Acabou de entrar No jogo Número 13 Balotelli Tentou o passe Ela saiu Para a linha de fundo Tiro de meta Para o Libris Olha o maluco Saiu o lateral Lá entrou Balotelli Em Balotelli De Nova Lima Falou maravilhas Desse cara aí É a primeira alteração Do Palmeirinha Que agora Começa a usar As armas Que tem No seu banco De reservas Vamos ver Se o Palmeirinha Consegue manter Esse ritmo De jogo E se o Libris Melhora Sua condição física Para poder chegar Ao empate Mas volto A afirmar O jogo está mais Para o Palmeirinha Chegar ao segundo gol Está mais inteiro Nessa segunda etapa Está melhor em campo Já temos aí Quase 26 minutos Do segundo tempo O placar é um Para o Palmeirinhas Zero Para o Libris Ganhou a bola ali O lateral Estava lá O Juninho Perdeu Rebote voltou Ficou para Milton Rodopiou Girou para cima ali Do companheiro Adversário Chegou o Cascata Metendo bola de novo No campo defensivo Do Libris Está aí para o goleiro Sidney Que vai sair jogando Quarta rodada Campeoneto Amador De Nova Lima TV Banqueta O Canal do Povo Bola é sua Terminou Lá em Bicalho Internacional Venceu Bom Retiro 2 a 1 Internacional Portanto vai a 6 pontos Agora Bom Retiro Perdeu a primeira Bom Retiro tem 9 pontos Perdeu a primeira Está com 9 Internacional Ganhou mais uma Vai a 6 pontos agora Internacional de Bicalho Né Rodrigo E o Bom Retiro É de qual região De Nova Lima? É de É lá da Chácara Bom Retiro Olha o Tom Experimentou E ela subiu Do meio da rua Por cima da tapeira Ela foi embora Rodrigo Mas foi uma pancada Exato Exatamente Está com um chutaço De fora da área Quase Quase Surpreendia O goleiro Do Libris Do Sidney E o Libris Teve outra alteração Aqui É O Juninho Saiu Entrou Baiano Número 15 Sai Juninho Entra Baiano Mais uma alteração Na equipe Do Libris Baiano 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 Rodrigo Você falou que o Bom Retiro Já tem nove pontos No campeonato Exato Está bem Oi Oi Rodrigo Oi É o time Do Zé do Galo Zé do Galo Leozinho tentou escapulir Veio o Balotelli Arrumou o cartãozinho amarelo Amarelo para ele Para o Balotelli Foi por baixo Cometendo falta em cima Lá do jogador Filipinho O árbitro não hesitou Ele aplicou Rodrigo Campeonato Amador Futebol Da Emoção TV Banqueta O canal do povo Eustáquio Aproveitando Essa paralisação Mandar um abraço Para o nosso querido Luizinho Luizinho Esportes Que é o patrocinador Aqui da nossa jornada E o Luizinho Que está sempre participando Sempre ajudando Colaborando com o futebol Amador Grande abraço Belo trabalho Viu Luizinho Combrança de falta A bola lá no fervedouro Na grande área do Palmeirinhas Foi na zaga Tirou Chegou Rechaçou Gustavo Meteu bola Para a linha lateral Eustáquio A bola A bola é sua Confirmando Realmente o cartão Para o Balotelli Do Palmeirinhas E é o segundo cartão Amarelo Para o Palmeirinhas Felipinho E Balotelli Lá vem de novo 12 participação Vamos para os últimos 15 minutos Do espetáculo Verão Próximo Entrando de novo E mais uma vez Com o Leozinho Número 19 A bola É do Palmeirinhas Na verdade Vai o Palmeirinhas Ali para o início do jogo Balotelli Número 13 TV Banqueta O canal Do povo Olha Tocada lá Para o Mariel Vai bater para o gol A frente da grande área Tentou a finta Levou para o lado Entregou bola No meu campo Aí ficou na luta Lá sobrou Preparou Fuzilou Para fora Pegou lá Na porta Da cozinha Foi embora Hein Rodrigo Quase e quase A bola desviada Chegando com perigo Palmeirinha O Palmeirinhas Da Rua Nova Outro tiro esquinado Ali pela direita Para o Palmeirinhas Meu caro Papagaio Agora vai ajeitando A bola Calmamente O Número 7 Do Palmeirinhas Mayron Ai Você voa comigo Pelo canal Seis da Nete Nova Lima Pelo Facebook Ponto com Barra TV Banqueta Escanteio cobrado Olha lá Subiu o zagueiro De novo Tirou Estava lá o zagueirão Estava lá o zagueirão O Lucas Número 13 Foi ele Que meteu de novo A bola para fora do jogo É isso Rodrigão Outro escanteio Agora Lá do esquerdo Do campo de jogo O pessoal da liga Está chegando por aqui O Leandro O Jefferson O Gabriel Nós vamos saber deles Já já Zé Raimundo Ô Rodrigo Aproveitando aí Essa Até o A Execução do Escanteio Como é que está O Retiro Venceu 2x0 O Retiro Vai vencendo 2x0 2x1 2x1 Levantou na boca Do Google Pegou Soltou Pegou de novo Falta nele Pau nele O árbitro Falou Atacar o cara E a bola Vem de novo No jogo Pontuação é boa Do Retiro Rodrigo Oi A pontuação Do Retiro No Campeonato É boa O Retiro Está bem No Campeonato Já vou Passar a informação Mas está bem Segue bem O Retiro No Campeonato Olha lá o Libris Chegando Israel Tocou a bola Para o lado Limpou o cara Primeiro Limpou o segundo Carregou Vai lá Tocando a pelota O time do Libris A bola sobrou Para Bigolino Dominou Na hora de bater Para o gol Escapuliu a pelota Sobra do Palmeirinhas De novo o Libris Olha lá A bola tocada ali Para o jogador Leozinho Pela ponta direita Lá vem bola Tentou a finta Passou Ganhou É o Mariel Entrou agora Rebateu na zaga Voltou Levantamento de novo Na boca do gol Cascata Mergulhou Tirou dali o perigo Agora gostou do jogo Libris Arremesso lateral Exato O O time do Retiro Tem seis pontos Vai a nove agora É Fiquei sabendo Que eles montaram Uma boa equipe Mais uma vez Como sempre O Retiro Investindo muito Para montar bons times De novo o Libris Futebol TV Banqueta O canal do povo Campeonato Amador De Nova Lima 60 anos de emoção Bola lá Para a Mariel Na grande área Olha o cabeceio Para o gol Defendeu o goleiro Quem foi no cabeceio Lá foi o Baiano É isso Rodrigo Exato O Baiano Que entrou Poucos instantes No jogo Quase acertou a meta Do Vampirinho Afirmando o Retiro Terceira vitória Seguida E o Retiro Portanto Vai a nove pontos Um dos primeiros Colocados No campeonato Já já Mais uma alteração Da equipe Do Libris Número 17 Vai entrar No No jogo Já já Willer 17 Meu caro É o Stacnelli Legal Willer Vem para o jogo Estou abraçando a Virgínia Alô Alô Virgínia O abraço Do papagaio Estou na imagem Estou na banqueta Estou de boa TV Banqueta O canal do povo É Raimundo Faltando aí 12 minutos Praticamente Para o final do tempo Regulamentar Jogadores já cansados O espetáculo Caiu bastante Sim O Libris agora Está queimando Seus últimos Olha o Retiro Olha lá o Retiro Chegando Balotelli Colocou na boca do gol Chegou lá O zagueiro E o ataque do Palmeirinhas Acabou morrendo Na mão Do goleiro Sidney É sua bola Saiu Bigolim Portanto Entrou o Willer Com o número 17 O Willer 17 Olha lá o Mariel Olha lá Tocou para Israel Bico da grande área Meteu lá dentro da grande área Girou Voltou Bateu para o gol Para fora Estava lá o Leozinho Chutou para fora Perdeu a oportunidade Era o Léo mesmo Rodrigo O Willer O Willer Ele Entrou Agora no jogo Sua primeira intervenção Chutou para fora Quase Era o gol do Libris É a primeira chance do Willer Ele quase marcou Ele que é irmão do Warley Presidente da equipe Do Libris É o Estáquio Mas conforme eu estava dizendo Nesse finalzinho O Libris tenta queimar Seus últimos cartuchos aí Na busca do empate Está indo na base da raça E está chegando Lá vem de novo o Libris Olha lá Lá na linha lateral Pela ponta direita Chegou o zagueiro Ganhou a bola Para o Palmeirinha Começou jogando então Lá com o Paulão Paulão Tocou bola Ali para Cicinho Falta nele Pau nele O Rodrigo Pegaram o Love por aí Futebol amador De Nova Lima Quarta rodada Quarta rodada Rodada Recheada E o Palmeirinhas Vai se garantindo 1 a 0 Gol marcado pelo Paulão Ainda no primeiro tempo Meu amigo Leão Maluco O placar até agora É merecido ou não? Eustáquio Baseado no primeiro tempo de jogo O melhor placar Seria o empate 1 a 1 No segundo tempo O Palmeirinha está melhor Está fazendo justo pelo placar Mas Até como premiação Pelo Libris Pela raça dos seus jogadores O Libris Poderia chegar ao empate Ficaria de bom tamanho também Nesse momento O Palmeirinha está melhor E está merecendo Vencer E agora uma falta Ali para cima Do Balotelli Situação Meia direita Um pouquinho mais Para a lateral do gramado Há cinco passos Do bico Da grande área Mais ou menos Para o gol Do bairro Cruzeiro Oportunidade Para o Palmeirinhas Rodrigo Colocados Número 10 Paulão Número 7 O Mayron Vamos ver Vamos ver Vai lá Dois homens Do humor humano Vai para a bola Paulão Para o gol Da direita Da imagem Do seu televisor Bola rolada Para a Pó Era para chutar Ele perdeu o tempo Da bola Voltou então Ficou para o Paulão Aí colocou o Mayron Na boca do gol Olha o cabeceio Sissinho Ela pegou na forquilha Pegou na quina Do travessão E foi embora Rodrigo Quase quase Que o Love Guardava Praticamente A única chance Real de gol Do Sissinho No jogo Hoje realmente Não se ouve bem O grande jogador O grande destaque Do Palmeirinha Pelo menos até então Mas o jogo Não acabou Lá vem de novo O Palmeirinhas Atacando lá Pela canhota Descia lá O jogador Que era o Filipinho Bola para a linha De fundo A bola é suma Rodrigo Ferreira Exato Agora O Palmeirinhas Tem uma boa oportunidade Ali pela esquerda O Paulão Vai fazer a cobrança Já já A gente vai Nós vamos Perguntar aqui O pessoal da liga Sobre aquele Atraso no jogo Quem estava certo ou não Ah legal De novo lá Colocado o Paulão Número 11 Esquinado Regra 17 Do espetáculo Do futebol Lá pela ponta Canhota Levantou na boca Do gol Goleiro Sago Não achou Ela passou Por toda a zaga E vai sair Para a linha lateral Não Evitou ali o zagueiro Saiu jogando o Libris Foi lá o Mário Tentou tomar a pelota Ela sobrou Sobrou então Para Tom Trabalha o Tom Desabertura lá Para Leandrinho Erlindo Olha lá A bola sobrou Para quem? Para o jogador Que é o Paulão Perdeu A zaga tirou Tenta se safar Ali o Libris Temos aí Trinta e nove minutos Segundo tempo Bola tocada Ele foi Não foi Mariel E aí o goleiro Ficou com ela Tranquila Não se entenderam aí Os atacantes Do Libris Exatamente Apresente aqui O nosso Gabriel Nogueira O Jephter Soares Presidente da liga Também o Leandro Só para saber Informação Leandro Porque houve uma dúvida O pessoal do Palmeirinhas Diz que foi informado Que o jogo seria dez e meia E o pessoal do Libris Diz que passou a informação Para eles Que o jogo Olha lá Olha lá Erlindo Tentou Só o goleiro Defendeu Boa tarde Rodrigo Todos aí Que estão vindo A transmissão Da partida Palmeirinhas E Libris Realmente Houve alteração Da partida Com a anuência Do Palmeiras De onze horas Para dez e meia A gente alterou A nota oficial Mas pode ter ocorrido Igual fiquei sabendo Que agora Que o Libris Não estava ciente E a equipe de arbitragem Pode ter ocorrido Internamente Um erro nosso De comunicação lá Tanto com a equipe Do Libris Quanto com a Federação mineira Para informar O horário do jogo Houve um desencontro De informação aí Mas o jogo Estava marcado Previamente Para dez e trinta Aproveitando E seja Aí Rodrigo Pergunta aí Para o Leandro Aproveitando A oportunidade De estar próximo Do Leandro aí Por que que a Liga não consegue Antecipar um pouco Esses jogos Do horário de onze horas Passar pelo menos Para dez e meia Dez horas Seria o ideal Por que não isso Bem melhor A temperatura agora Começa a esquentar A partir de agora Faz esse questionamento Aí por favor É o Nosso Serraimundo Leandro Está perguntando Depois do ataque Do Libris Olha lá Bola na boca Do gol Saiu o Vampirinho Dividiu com o atacante Ficou caído o Vampirinho E a galera gostou A galera gostou O Libris chegou Hein rapaz Da cara A cara Do gol Rodrigo Abra de novo O Vampirinho O Vampirinho Vai ser atendido Pelo Pedroca Massagista Do Palmeiras O Zé Raimundo Estava perguntando Por que que Agora devido A mudança dos horários Aliás O tempo Os jogos Do campeonato Não podem ser Iniciados Mais cedo Não Igual a gente Vinha conversando Durante a semana Com o Fred No arbitral Do campeonato No conselho técnico Ficou definido Que os jogos Seriam a partir De 10h30 Que a partir De 10h30 A equipe Mandante Poderia marcar A partida Para o horário Que ela quisesse Agora Para a gente Retroceder Fazer os jogos Mais cedo Do que 10h30 As duas equipes Têm que concordar Em jogar esse horário Entendeu Porque no conselho técnico Ficou definido Que os jogos Seriam a partir De 10h30 Tá ok Obrigado aí Leandro Presidente da Liga Legal Ai Goleiro ali Do Vampirinho Esperando lá Parece que está mexendo Vai mexer agora de novo Vai sair lindo Número 11 Ali no Palmeirinhas Rodrigo daqui a pouco Informa quem adentra o campo Placar da quarta rodada Aqui na TV Banqueta Nos Castor Recifuentes 1 Palmeirinha 0 Para o Libris Domina ali Jogador Mairo Ele é bom de bola Trabalha com o Balotelli A bola é sua Número 14 Dudu Portanto entrou Dudu No time Do Palmeirinha Saiu 11 Erlinho Ah legal Erlinho Subiu o cartão aí Para quem foi esse cartão Hein Rodrigo Pois é Já já A gente vai Informar TV Banqueta TV Banqueta Ao Canal do Povo Também na TV Canal 6 Net Nova Lima No nosso site tvbanqueta.com.br Na internet facebook.com Barra tvbanqueta Lá vai Israel Número 9 O time do Libris Tenta chegar no ataque Corretou a zaga Está na hora do craque do jogo Hein Está na hora do cara A cara do espetáculo O Rodrigo Ferreira Quem é o cara do jogo Para você É Hoje Difícil ali Realmente Escolher O jogador Vai receber um vouch Lá Do restaurante Norma O cara Está com nele Olha o Palmeirinhas Chegando lá Concezinho O impedimento Marrecado pela arbitragem Confirmado pelo árbitro Na marcação De Arthur Henrique Faria O bandeira Número 2 Vamos voltar no Talvez no Gustavo Mutula Acho que teve muita Consistência ali Na marcação No time Do Palmeirinhas E você Meu querido Zé Raimundo Depois do ataque Do Libris Olha lá Pelo lado Vai descendo O zagueiro Hamilton Acabou o capitão Saindo com bola E tudo Não houve o corte Do Balotelli É escanteio Para o time Do Libris Fazer a cobrança Zé Raimundo Leão maluco Melhor em campo Cara do jogo Para você Houveram alguns destaques No jogo De ambos os lados Mas para mim O maior destaque Até então Foi o marcador Do gol O Paulão Bola levantada Na cobrança Do escanteio Olha lá O cabeceio Para o gol Para fora Chegou lá O zagueiro Parece que foi o Baiano Cabeceando Metendo a bola Metendo a bola Para fora Para a linha De fundo A esquerda Do gol É tiro de gol Tiro de meta Quatro minutos Para a cobrança Do Palmeirinhas Então número 10 Paulão Para você O cara Número 10 Paulão Autor do gol Um gol bonito Fez uma jogada Algumas jogadas E por Realmente Ser o cara Que está dando Placar a vitória Para o Palmeirinhas Então Paulão Número 10 Está premiado Um sururu Danado Dentro da grande área A bola escapou O Palmeirinhas Esse safou Que que é isso aí Que sururu Esse Rodrigo É Desespero Agora O time do Libris Quase quase o Baiano Chegando com perigo O pessoal pediu Pênalti lá Mas o árbitro Mandou seguir Então Paulão Número 10 Jogador do Palmeirinhas Ganha da TV Banqueta E do Normans Um voucher Para um jantar No valor de 100 reais É isso Meu querido Alessandro Almoço É isso Não dá bom Ainda pode sair daqui Pegar a esposa Pegar a família Lá e levar para o almoço Né Léo Malu Que aliás Não sei se você já teve A oportunidade Mas Se não teve Pode ter a partir de hoje Um grano Uma comida Muito saborosa Lá do nosso querido Restaurante Normas E o Paulão Vai estar Bem servido lá Ele com sua Companheira Sua companhia O voucher Dá direito A 100 reais Dá para comer Muito bem Duas pessoas Com certeza É um presente Da TV Banqueta O canal do povo E do restaurante Normas Um voucher De 100 reais Quem levou Foi o Paulão Vai acabar o espetáculo É 46 e 30 De novo O Libris insiste Quer empatar o jogo Bola saiu Para a linha de fundo Agora é Ataque do Libris Contra a defesa Do Palmeirinhas Em Leão Maluco Exatamente É O Libris Está aí Tentando No sufoco No seu último suspiro O gol de empate Está difícil O time já está sem perna Mas está tentando Na base do Abafa Para poder ver se chega Estamos aí nos instantes finais Acho que não vai conseguir mudar Esse placar E aí Rodrigo Aí de baixo Dá para você decifrar Qual torcida Está em maior número A torcida do Palmeirinhas Ou a torcida do Libris Rodrigo Queria repetir Dá para ver aí de baixo Qual torcida Tem maior número De pessoas Do Libris Ou do Palmeirinhas Eu estou com Probleminha aqui Vamos lá Futebol show A emoção Do campeonato amador De Nova Lima 60 anos de emoção TV banqueta O canal do povo Quarta rodada Finalzinho do espetáculo Lá vem de novo O Palmeirinhas Bola tocada Para Tom Olha lá Batida para o gol Para fora Tentou Tentou Sissinho Mas ela não quis saber De love Com a rede não Rodrigão Sissinho sempre perigoso Né Eustaco Sempre É E o árbitro Trilou seu apeto Né Acabou-se a festa Vitória do Palmeirinhas 1 a 0 Gol do Paulão Ainda no primeiro tempo No tempo corrido Sem a parada técnica 42 minutos Com a parada técnica Aos 40 Eu não parei o meu cronômetro Então eu coloquei 42 Foi o voo do gol Do Paulão Com a vitória do Palmeirinhas Vitória merecida Zé Raimundo Meu querido Leão Maluco Ou Libris Merecia chegar ao empate As duas coisas Cabem bem Nesse jogo de hoje Eustaco Pelo primeiro tempo Do Libris Merecia o empate O time jogou muito bem Muito bem armado Buscou o gol O tempo todo Foi perigoso Nos contra-ataques Por isso merecia o empate Teve um gol Mal anulado Poderíamos considerar Que o empate Seria o melhor resultado Do jogo Na segunda etapa Porém Palmeirinha Veio melhor Veio mais inteiro Mais técnico Conseguiu segurar Bem o jogo Termina com a vitória Ficou de bom tamanho Acho que o Libris Tem tudo para crescer Tem tudo para melhorar Precisa ganhar um pouco Mais experiência Seus jogadores Precisam acertar Mais as jogadas Mas é um time Bem treinado Está de parabéns Time que eu não conhecia Time novo Meu vizinho lá da Vila Operária Nós que moramos lá próximo E está de parabéns aí O presidente do Libris Seu pessoal E o pessoal do Palmeirinha também Que mais uma vez Monta um bom time Está aí o Palmeirinha Vivo na competição Para disputar mais um título Está legal Vamos aí com o nosso Rodrigo Ferreira Aí ao lado dos jogadores As personalidades do jogo Esse gol Você marca de cabeça Em Rodrigo Correto Está aqui o Nelly O Papagaio Israel e o Baiano Para falar com a gente Daqui a pouco O Peterson e o Paulão Também rapidamente Aqui o pessoal do Libris Analisando com a gente Israel Esse placar de 1x0 Para o Palmeirinha É Infelizmente a gente correu Atrás aí Não deu para A gente alcançar o resultado Primeiramente Agradecer à TV Banqueta Pela cobertura Porque eu fiquei sabendo Aqui que até mostrou O lance Do gol Que foi anulado No primeiro tempo Uma bola de linha de fundo Eu gostaria até De ressaltar também Jogo passado Cosme Morro Velho Onde teve um pênalti também Que claramente A TV Banqueta Também mostrou Que não foi E o que mostra O que está acontecendo No Nova Lima Que é Esses times Com mais nome Com mais tempo Que estão jogando Sendo favorecidos A todo momento A todo momento O Libriza É um time novo Muita Pessoal da comunidade Da Vila Operária Como que você analisa Essa campanha até então Só tenho a agradecer Esses caras Esses caras estão de parabéns Esses caras sempre investindo Lutando Lutando Um time que é De família Entendeu É mais que um time Isso ali é uma família Eu posso ter orgulho De fazer parte daquela equipe E a gente vai batalhar ainda Para chegar longe Ainda com essa equipe O senhor faltou pouco Para o que está Um resultado melhor Sim, faltou pouco Mas na próxima vez A gente vai estar firme Lá e vai conquistar Valeu, Baiano Valeu, obrigado Valeu Está aí o Baiano Do time Do Do Libris Já já o Peterson Vai falar com a gente Primeiro O melhor em campo Vai falar com a gente É O Paulão Vai falar com a gente Ele que foi eleito O melhor em campo Paulão Você que foi eleito O melhor em campo Vai receber aqui Um voucher Do restaurante Normas Foi eleito pela equipe Da TV Banqueta O destaque do jogo Você que foi autor do gol Conta para a gente Esse resultado Mais uma importante vitória Do Palmeirinhas Agora aqui no campo do Vila Parabéns pelo prêmio também Muito obrigado Pela premiação Graças a Deus Conseguimos Os três pontos Um jogo difícil A gente vem forte Para os próximos jogos No busto da classificação Nos fala aí Do jogo O Palmeiras começou muito bem O time do Libris Partindo nos contra-ataques E você Pode fazer um belo gol Uma bela jogada ali Com certeza A gente começou bem no jogo Depois o time adversário Fechou um pouquinho A gente começou a cadenciar o jogo Para tentar abrir o time deles Foi o momento que eu tive A felicidade de fazer o gol Melhorou um pouquinho a partida E graças a Deus Saímos com a vitória Tá certo Até onde pode chegar Esse Palmeirinhas aí Com certeza A gente Está com o pensamento De chegar Classificar primeiro E depois Questão do mata-mata A gente Tenta chegar na final Para buscar o caneco Ok Um abraço Parabéns aí pelo gol E pela vitória Muito obrigado A presença portanto Do Paulão Autor do gol Do Palmeirinhas Agora o Peterson Técnico do Palmeirinhas Vai falar com a gente também O Peterson Você agora Fiscalizado realmente Como treinador da equipe Nos fala dessa importante vitória Novamente o time No campo do Vila Pode conquistar O resultado de 1x0 Vitória justa na sua opinião Foi muito justo Primeiramente boa tarde A todos Oi Isso aí O Palmeirinhas veio focado Nesses três pontos E graças a Deus A gente conseguimos Um jogo difícil Um calor Um jogo E das 11 horas É dificuldade A gente vê O campeonato amador É isso E o Palmeirinha impôs O tempo todo E saímos com os três pontos Era o nosso objetivo Tá certo É um calor muito forte No segundo tempo O time Podia administrar mais O resultado Não é isso O Peterson Administrou Porque Já veio o calor O pessoal aí Muito quente Vai jogar Entendeu Mas o nosso objetivo Era os três pontos Nós conseguimos Soubemos jogar no erro deles E saímos com a vitória O Palmeirinhas Com importantes de esfoques O quadrado Do Anselmo O Dudu Também não puderam julgar Mesmo assim O Palmeirinhas Foi assim lá Contra o Acadêmico O desfoque Pôde vencer E vai chegando O Palmeirinhas Em busca aí De voltar a ganhar o título Que não ganha desde 2012 Não é isso? É igual o Paulo falou O nosso objetivo Primeiro é em classificar E classificar bem Para nós poder ter essa vantagem Mas aí O objetivo nosso É esse Classificar e Buscar o título Para nós poder voltar A ser o primeiro Ida de Nova Lima De novo Agora é o Morro Velho No próximo jogo Agora é pensar no Morro Velho Certo Um abraço Parabéns aí Petters Pettersson técnico Do Palmeirinhas Analisando Essa importante vitória Da equipe Da Rua Nova 1 a 0 Sobre o Libris Volta para você Eustaquio Nelly Ah legal Aí o trabalho Dentro do gramado No futebol Da TV Banqueta Do Rodrigo Ferreira Trazendo aí As personagens Do espetáculo Quarta rodada Do campeonato amador De Nova Lima A vitória Do Palmeirinhas 1 a 0 Sobre o Libris Gol do Paulão Que foi também O cara do jogo E nesse finalzinho De jornada Estamos aqui Com o nosso Zé Raimundo O Leão Maluco Dando uma última Pincelada Último detalhe Desse jogo Da quarta rodada Do campeonato amador De Nova Lima Venceu melhor Ou o empate Seria o placar Lógico do jogo Rouge Leão Jogo bom Eustaquio Bom em todos os sentidos As duas equipes Procuraram a vitória O tempo inteiro Gostei muito Da armação Da equipe Do Libris Um time muito jovem Muito inexperiente Mas que buscou O resultado O tempo inteiro Teve um gol Mal anulado Na primeira etapa Eu acho que Se o Libris Tivesse Se o árbitro E o Bandeira Não tivessem errado O Libris Teria saído Da primeira etapa Com o empate Mas na segunda etapa O Palmeirinha Foi melhor Foi um time mais técnico É um time que chegou Mais junto E por isso Mereceu a vitória Acho que Ficou de bom tamanho A vitória Do Palmeirinha Mas temos que levar Em consideração Que o Libris Fez um bom jogo Foi uma partida Boa nesse domingo Ensolarado Acho que o horário Atrapalhou muito Volta a bater Nessa tecla Acho que poderíamos Fazer esses jogos Mais cedo Para termos Uma qualidade melhor Ficou a amador De Nova Lima Que é tão bom Tão bem organizado Que tem transmissão Direta pela TV Banqueta Que é uma coisa inédita Praticamente aqui no Brasil Por isso pode melhorar Essa qualidade Mas foi um bom espetáculo Para quem veio E para quem esteve Nos assistindo aí Através do canal Seis da NET Através da internet Foi uma partida Interessante Muito obrigado a você Pela companhia Grande narração E um abraço Para o pessoal Da TV Banqueta Legal Finalzinho Da jornada esportiva Finalzinho Da jornada esportiva Aqui da TV Banqueta O canal do povo Que vai trazer Para você Na sequência A conexão Leão Detalhes do esporte Com a presença Do Big Voz Do rádio brasileiro Emanuel Carneiro O cara da Itatiaia No rugido Do leão maluco Aqui na TV Banqueta Uma boa tarde Nova Lima Obrigado aí Ao Alessandro Obrigado ao Fred Sartre Meu abraço Meu carinho Ao Roger Luiz Ao Gabriel Nogueira Eu aqui hoje Substituindo aí O Roger Obrigado pela oportunidade O papagaio voou E gostou E colocou A imagem da emoção No campeonato Amador de Nova Lima Com a vitória Do Palmeirinhas 1x0 Sobre o Libris Boa tarde Nova Lima Boa tarde Brasil O papagaio Vai voar Boa tarde 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 Obrigado.